Mas, eu não me dei bem com o professor de violino de lá. E fiz a aula com outros professores, sem ele saber. Ele era um professor tão ruim, que ele nem soube. Percebeu. Nunca percebeu. Ele me via avançando e falava que eu era um excelente aluno. Só que assim, por que ele era ruim? Ele não ia dar aula muitas vezes. Faltava muito, atrasava. Pra tocar, fazer caixinha, essas coisas? Eu não sei o que ele fazia. Acho que sim. Meus amigos, se preparem para um dos melhores episódios do podcast. O Marcos é um cara sensacional, com papo mais do que agradável. Falamos sobre música barroca, música antiga. Sobre a profissão dele de pesquisador. Professor orientador nas universidades. Sobre violino antigo, violino moderno, as diferenças. Falamos também sobre Platão, Sócrates. Sobre filosofia. Esse episódio vai com certeza fazer você refletir sobre muitas coisas. Não é um podcast, tá uma verdadeira aula. Então pega papel e caneta, porque esse episódio tá cheio de ideias pra você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele é violinista, violista e pesquisador especializado na música dos séculos 16, 17 e 18. Com uma agenda ocupada como recitalista, espala convidado e palestrante. Doutor em musicologia pela USP, Universidade de São Paulo. Universidade é essa onde atualmente realiza pesquisa em nível de pós-doutorado. Ele é responsável pela primeira tradução à língua portuguesa da integral da obra tratadística de Francesco Geminiani. Estudou na Escola de Música do Estado de São Paulo, conhecida como EMESP, na Escola Municipal de Música de São Paulo e na Escola Superior de Música de Catalunha, em Barcelona, sob orientação de músicos consagrados como Luiz Otávio Santos, Juliano Buozzi, Emílio Moreno e Nicolau de Figueiredo. Já participou de mais de 30 festivais no Brasil, Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra e Escócia. Desde 2015, ele é regularmente convidado para palestrar em instituições de ensino e pesquisa de renome no Brasil, como Conservatório Tatuí, Instituto Bacarelli, bem como em diversas universidades, USP, Unesp, Unicamp, Unirio, UFRJ, UFG e Unespar. Foi professor convidado de violina e viola em eventos como o Segundo Encontro Campestre de Violas, o Primeiro Festival Internacional de Música em Casa, FIMUCA, e as edições 5 e 6 da Série de Música Antiga de Goiás. Palestrou no Performus 19, no Nono Encontro Internacional de Pianistas de Piracicaba. Em 2021 e 2022, atuou como espala convidado da Orquestra Sinfônica Municipal do Teatro Municipal de São Paulo. Também liderou o naipe de violas da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. Atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes da Unicamp, membro pesquisador do Grupo de Estudos de Performance de Instrutores de Cordas, na Unicamp também, espala do EOS, Música Antiga da USP, e da Trupe Barroca, no Espírito Santo, violista da Sibeli Camerata, no Rio de Janeiro, e professor de violino barroco, história da música, cultura musical e música de câmara, no Conservatório de Tatuí. Idealizador e fundador do Música Pretérita, projeto dedicado à divulgação da pesquisa em música antiga ao grande público, no YouTube e no Instagram. E em meio a tudo isso, ele se declara um bibliófilo. Pois é, isso mesmo. Acredite se quiser. Pra entender o que é bibliófilo, assista a esse episódio inteiro. Marcos Held, que prazer ter você aqui. Prazer é meu, Ricardo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua disposição aí. Tava vindo de Tatuí, parou aqui em Danatuba. Parei. E já vai seguir pra São Paulo. Isso aí. Maravilha. Bom, antes de a gente começar, Marcos, deixa eu fazer um jabazinho aqui dos nossos anunciantes, que sou eu mesmo. Por favor. A nossa empresa, Instituto de Educação do Talento, que é aulas de violino, viola, violoncelo online, curso pra professores de violino. Tá aparecendo aí pra vocês um QR Code na tela. Se você mirar o seu celular aí, já vai cair no nosso WhatsApp aqui pra conversar e saber mais sobre isso. Vocês que são violinistas, violoncelistas, violistas, também fica essa dica aí pra você, Marcos. A gente tem uma parceria com uma loja de cordas, que tá o link aqui embaixo, e um cupom de desconto. Que tá escrito aqui embaixo também pra vocês, que é dicas para violinistas, tudo junto. Se você comprar nessa loja que tá aqui o link, digitar esse cupom aí, você tem um descontinho e fica um ótimo preço. Inclusive, eles têm bons preços aí pra isso daí. Tá bom? Então, se você estiver assistindo pelo Spotify ou ouvindo também na descrição do episódio, tá aí. E agora uma ajuda que eu tô pedindo pro pessoal é pro pessoal se inscrever no canal do YouTube, porque a nossa meta esse ano aqui é bater 100 mil inscritos. Nós estamos com 73, mais ou menos, nessa época. Nossa, que maravilha, ele ganha a plaquinha. Ganhar aquela plaquinha, né? Vai ficar bom aí. Não muda nada, mas fica bonitinho, né? Então, dá o like no vídeo, se inscreve no canal. E quem tá ouvindo no Spotify também ajuda a gente a ranquear bem lá, indo em você fazer a sua avaliação desse episódio e também do podcast Dicas para Violinistas. Tá bom? Então, a gente precisa da ajuda de vocês aí. A gente tá aqui disponibilizando o tempo, nosso tempo, investimento em vários equipamentos pra gerar esse conteúdo pra vocês e a gente tá pedindo só um minutinho pra vocês fazerem isso daí. E, por último, quero dizer que quem quiser ser um anunciante aqui do podcast, tá aqui, aparecer pra milhares de músicos, violinistas, violoncialistas, violistas e tudo mais, mostrar sua marca, falar do seu produto, dos seus serviços. Entre em contato aí comigo no meu Instagram, arroba Ricardo Sander, ou por mensagem, em qualquer lugar aí a gente começa a conversar sobre isso, tá bom? Marcos, vamos lá então. Da onde veio o Marcos? Começou a estudar violino por quê? Qual que foi a influência? Você começou com quantos anos, Marcos? Cara, eu comecei com 15 pra 16. Tarde. Já não tão cedo, né? Igual eu também. Na época eu ouvia, assim, que era tarde demais. Eu ouvia isso de pessoas que nem eram musicistas. Sim, é. Nossa, tá. Tem esse tabu nessa... É, não. Como assim? Um adolescente, agora quer tocar violino, o que aconteceu? Isso foi em 2008. É, cara, são muitas coisas, muitos motivos que me fizeram querer tocar violino. Primeiro, é que eu tinha muita inveja das pessoas que tocavam na minha sala. O pessoal levava o violão lá. Nossa, aquilo me dava uma raiva, Ricardo. Por quê? Você falou, cara, eu não sei fazer isso. Exatamente, inveja pura. Eu fui demorar pra entender. Você vê que a inveja tem um lado bom, né? Não, eu senti inveja, cara. E eu demorei anos pra perceber que era inveja. Que eu achava, não, porque ele toca as mesmas músicas. Não, porque ele toca música ruim. Não, inveja porque todo mundo adorava ele. Tô falando de um cara específico. Tem um rancor aí, tem um negócio aí que tá... Tem uma semente aqui, mas eu fiz florescer. Aí eu tava pensando assim, quero tocar algum instrumento para chamar a atenção. O objetivo era isso. E aí eu escolhi o violino. Sei lá por quê. Não tinha ninguém na família, muito? Não, nada. Minha mãe é médica. Meu irmão já estudava jornalismo na época. E era isso. Essas eram as minhas referências. Depois, assim, muito tempo de terapia, eu fui me lembrar que quando era criança eu ouvia rádio e disco, né? Vinil com a minha avó. Ouvia rádio e novela e gostava da trilha sonora. Mas assim, meu objetivo naquela época era tocar pra chamar a atenção. Pra ser um cara descolado na escola. Escolhi violino, cara. Eu acho que é porque eu... A gente tava até conversando antes, né? Do YouTube. Eu esbarrei com um vídeo clássico, assim, do Itzhak Perlman, do Pinkatsukerman tocando Passacalha. Ah, sim. E eu gostei muito daquele vídeo. E eu pensei, deve ser muito fácil tocar violino. Comecei, né? Não, porque o Pelman tocando... É, você fala... Cara, qual é o problema? Qual é o problema? Nenhum, né? Aí eu anunciei pra minha mãe, assim, que eu queria tocar violino. Ela achou estranhíssimo. Mas me apoiou e eu comecei a ajudar numa escola de bairro, cara. E com... Eu tive muita sorte na minha vida, na minha formação. É. Com um cara ótimo, que é o Samuel Adriano. Que é violista. Violista. É, na época ele tocava na UCAM. Ele tinha 26 anos. A gente vê que tá ficando velho porque agora a gente tem mais idade do que... Quando o professor, quando a gente começou. E o Samuel, ele foi muito sério desde a primeira aula. Primeiro ele achou estranho eu começar a tocar violino tão tarde e tal. Ele falou, olha, tá muito incomum, né? Sua mãe que quer que você estude. Não, eu mesmo quero. Ele falou, então, ó, tem que estudar todo dia. Tem que estudar sério. Assim, na primeira aula. Tem que estudar sério. Tem que estudar de verdade. Então, eu falei, tudo bem. Ué. Vamos lá. Ué, qual que é o problema? E você era um cara estudioso? Era, sim. Sempre fui. Muito estudioso. Sempre gostei de ir a fundo nas coisas, né? Começava a coisa e gostava de estudar. Sempre gostei de estudar. Eu lia compulsivamente. Até hoje leio. Legal. Assim, eu falei, Samuel, então vamos. Então a gente fez esse acordo, esse combinado. Ele falou, vou confiar em você. Eu falei, então deixa comigo. Então vamos lá. E aí foi. Avancei bem rápido, assim. Começou por onde? Você lembra que ele começou te ensinando, assim? Não, não. Cara, ele me ensinou dizendo qual era a clave de sol, qual era a clave de fá. Ah, na partitura. É. Eu era zerado em música. Entendi. Zerado. Falou, são cinco linhas aqui, por isso que chama pentagrama. Aqui é lá. O sol fica nessa segunda linha, então sobe, desce. Cara, daí a primeira aula foi 40 minutos disso. Foi uma aula longa porque foi meia hora dessa conversa séria. Um tempo dessa teoria musical, ele me ensinou a segurar o violino e tal. A gente fez muita técnica no começo. Muita técnica, corda solta. Não tinha nenhum problema de estudar corda solta durante meses. Nenhum problema de ficar ajudando a CVC. Nenhum. Tranquilo. Mandava, fazia. Sempre foi assim. Que legal. E naquele mesmo ano, eu conheci o Paulo Caligópolos. A história dele me inspirou porque ele começou mais tarde ainda, né? Ele começou a tocar violino com 22. E eu achava incrível porque ele tava, na época ele tinha saído da USESP, tava num interstício assim, e depois ele ia entrar no teatro municipal. Eu comecei a estudar com ele. Então, foram datas emblemáticas. Então, a aula com o Samuel, dia 1º, não, dia 21 de fevereiro de 2008. Emblemático. Porque eu voltei pra casa e minha mãe falou, e aí, filho, gostou? Falei, mãe, é isso. É isso. Não pensava ainda que era isso em relação à carreira. Falei, meu, esse hobby aqui é sério. Aí você já chegou na escola e falou, tô estudando violino. Não, eu guardei o segredo. Ah, você guardou as flores? Eu ia aparecer um dia eu tocando. E tocando bem. Mas aí acabou o colégio, eu ainda não tocava bem. Não funcionou pra aquilo. Não deu tempo. Não, então, aí eu comecei a estudar com o Paulo Caligópolos em 2 de dezembro daquele mesmo ano. Ah, entendi. E aí, cara, o Paulo Caligópolos foi um grande, grande, grande professor. Hoje eu dou aula e eu vejo que eu tenho muitas citações que, na verdade, eu achava que eram minhas, mas, na verdade, eu lembro depois que ele que falava pra mim. E, de novo, mesmo combinado. Tem que usar muito, tem que usar sério, tem que usar de verdade. Você vem aqui e você tem que entregar. Bem ou mal, você tem que estudar. Tá, eu falei, vamos lá. Vamos deixar. Vamos deixar rolar. Isso aí era dezembro de? 2008. 2008. E fiquei com ele há alguns anos. Pô, já tinha um ano de casado. É? Então, eu tava lá, aprendendo a mudar de posição. E aí, quando você entrou no Paulo, com esse Paulo, você lembra o que que você começou da onde ali também, ou não? Lembro, lembro. Foi CVC, Copos 1, Número 1. E naquele primeiro ano, com ele... Copos 1, Número 1, lá, cê, dão, 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 cê. Eu... Meus colegas barrocos vão ficar assustados com isso, né? Mas... Eu adoro. Você chegou a ver o episódio do Luiz Amato? Sim. E aí, eu falo pra ele que, naquela vez, não sei se ele lembrou, mas eu fiz uma aula com ele num festival e ele me passou esse exercício e eu fui pro alojamento e fiquei... Me deu tendinite, cara. Ah, até tem que ter um jeito de estudar, né? Ele falou, cara, cê é louco, é 10 minutos só, não pode ficar fazendo... Porque a gente vê aquela página, a gente se assusta. Não, e... Acha que tem que fazer tudo. E eu comecei a fazer, cara, e eu falei, nossa, que da hora, isso aqui vai me trazer um negócio muito bom e... Pum, machucou. Não, no outro dia eu tava machucado e fiquei, talvez, sei lá, um ano e meio, dois, assim. Ah, foi sério mesmo? Não, já não consegui fazer as aulas, tocar na orquestra do festival, já me machuquei, fiquei... Nossa. E junto eu tinha que tocar, isso aí foi em 2007. 2007. E junto eu tinha que tocar já, as coisas que eu tocava, dar aula, então eu não podia parar e fiquei machucado um tempão. Então eu comecei a dar aula, você tava se casando e tava todo machucado. Exatamente, é. Não, o Paulo foi bem... Foi muito bom professor, cara, porque ele sempre falava, é... Eu quero te dar aula até o momento que você achar que eu toco mal. A hora que você achar que... Que eu tô ruim, é o momento, assim, de você cair fora, vai buscar outra coisa. Eu ainda acho que ele toca muito bem, mas eu acabei seguindo o meu caminho, assim. Não, e cara, CVC que a gente fez naquele primeiro ano, o primeiro livro inteiro. Todos os exercícios. Todos? Todos. Nada de música, só isso. Só isso e nenhuma peça, nada? Pra mim funcionava bem, eu adorava. Porque eu sabia que eu tava construindo alguma coisa. Eu sabia que quando eu fosse tocar a minha primeira peça, eu já ia conseguir tocar várias peças. Né, então... Isso não foi uma coisa que eu falei pra ele, mas eu acho que ele sacou. Depois a gente fez o Alpus 1, parte 2. Parte 2. Então, segunda posição até a sétima. E foi isso. Aí sim, quando chegou nessa parte 2, a gente começou a fazer uma sonata do Handel. Começamos a fazer o Tchaikovsky. Em Ré maior. Já tava tudo pronto. A gente começou a fazer uma sonata do Handel, em Ré maior, que era linda, 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 linda. E eu acho que ali já começou a despertar o meu interesse pelo barroco. Essa é Fá. Essa é Fá maior. Eu não vou cantar aqui, senão o pessoal vai achar que eu toco maior, essa sonata. Mas é uma que é bonita. Tem um acorde de Ré com nona. Logo no começo, já começa com uma nona. E, cara, adorei. E o Paulo demonstrava, assim, as coisas. Eu achava o som maravilhoso. Ele tocava as coisas rápidas e ele fazia muito menos movimento do que saía de nota. Eu falava, cara, que isso? E sem falar que ele tocava piano. Toca, né? Piano. Quando eu estudava com ele, ele começou a fazer graduação em piano na Unesp. E eu achava, cara, assim... Música é isso. Não é só tocar violino, né? E aí ele me emprestava livro. A gente ouvia CD junto. Cara, eu ia na casa dele e ficava quatro, cinco horas tendo aula. Era outra época, né? E, meu, assim, grande, grande, grande mestre. E aí, em 2010... Aí foi o seguinte, eu terminei o colégio em 2009. No ano seguinte. Até então eu queria fazer matemática. De graduação. E no ano de 2009, eu cheguei a ganhar a Olimpíada de Matemática. Que era regional ali, da região de Vila Mariana. Pensava, bom, é isso que eu vou fazer. Mas, de última hora, eu falei, quer saber? Não, é música pro desespero, assim, de todos os meus próximos. E aí eu reprovei. E quem tava na banca era o Luiz Amato também. Ele não vai se lembrar disso, óbvio. Faz muito tempo. Mas eu reprovei, fiz o Nesp. Só prestei o Nesp. Porque eu achava que na USP eu não ia ter capacidade de passar. Inseguro, né? Eu era muito inseguro. Reprovei. E aí eu pensei, ok. Agora... O que eu preciso? Ah, não. Agora é sério. Agora eu vou estudar... Um ano pra eu poder passar. Mais sério ainda, assim. Você já tava tocando o que quando você foi lá? Eu tava começando a tocar Mozart, se eu não me engano. Eu avancei rápido. Sim, foi. Que eu não desperdiçava... Foi questão de uns dois anos. É, eu não desperdiçava o meu tempo de estudar. Eu estudava, falava, cara, qual é o som? Como que é o dedo? Como é a postura? Observar meu corpo? Como que tá meu joelho? Esse é o lado bom de começar a tarde. É. Mas você, assim... Mas eu fugia da escola pra estudar, viu? É? É. Ah, então. Mas pelo pouco que eu tô... Conheci você agora, faz uma hora, vai. Mas eu vejo que você é um cara, assim, sistemático. Você gosta de... Não, peraí. Deixa eu ver como que é. Sim. Não é que nem assim, meu filho, não. Meu filho, não, tá aqui. Deixa eu tocar. Você vai explicar alguma coisa e não tem paciência de prestar atenção, de ouvir, né? Então... É, sou assim até hoje, cara. Isso ajuda muito, né? Muitas vezes eu só toco a música no andamento pela primeira vez no dia do ensaio. Olha lá. Vai ter um concerto lá, eu estudo lento, 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 lento. Eu demorei a aprender isso também, viu? E aí eu sei que vai... E aí eu sei que rápido eu vou conseguir tocar porque lento eu vou tocar. Eu já tô tocando direito. Geralmente a gente demora pra aprender isso, né? É. Mas assim, eu não sirvo muito de exemplo porque eu cabulava muita aula. Eu fugia da escola. Chegava na hora do intervalo. Tinha um portão ali que ficava aberto. Aí eu saia correndo, assim. Ia pra casa estudar. Porque minha mãe trabalhava o dia inteiro. Ela nem sabia. Não sei nem se sabe. Talvez ela vai ficar sabendo agora. É, não lembro se eu contei pra ela, mas... Mãe, é isso. É... Quase reprovei por falta em algumas disciplinas, de tanto que eu faltava. Mas assim, eu faltava pra estudar violino. Então eu pensava, eu não estou errado. Não tem nada de errado que eu tô fazendo aqui. Eu só não anunciava pra minha mãe que eu tava fugindo da escola porque ela não ia entender. Não, né? Na verdade, eu que não entendia que era importante ir pra escola também. Não façam isso. Não, não façam isso. Dei sorte na minha vida porque eu nunca fiquei de recuperação nem nada. Deu tudo certo. Notas altas e tal. Porque eu estudava também a parte da escola, fazia os trabalhos. Mas enfim. É isso. Então eu não sei se eu faria de novo, sei lá. E aí você não passou no primeiro, mas na segunda vez? Aí eu decidi... Aí você fez pra outros ou não? Sim, eu estudei na FAAM. Sabe? Não sei se você já ouviu falar. Na época era uma faculdade bem reconhecida. Sim, eu lembro desse nome. Junto com a cantareira. Isso, eu lembro. Tipo concorrente, assim. Tem. Tem? É que não é mais tão conhecida como era na época. Acabou dando... E tem música? Seguindo outros caminhos. Tem música? Ah, tá. Tem música. É do complexo FMU. FMU-FIANFAAM. É que foi comprada por uma grande rede e aí acabou mudando um pouco o direcionamento. Mas foi um... Fundada, assim, né? Uma das fundadoras desse curso foi a Marília Pini. Nossa, é uma violista, assim, fenomenal lá em São Paulo. Professora da Fundação das Artes São Caetano. Nem sei se é fundadora da escola ali. Talvez até seja. Pessoal muito experiente. Isso dei lá. Mas eu não me dei bem com o professor de violino de lá. E fiz a aula com outros professores. Fora. É. Sem ele saber. Ele era um professor tão ruim. Que ele também nem percebeu. Percebeu. Nunca percebeu. Ele me via avançando e falava que eu era um excelente aluno. Só que, assim, por que ele era ruim? Ele não ia dar aula muitas vezes. Faltava. Faltava muito. Atrasava. Pra tocar, fazer caixinha, essas coisas? Eu não sei o que ele fazia. Acho que sim. Mas, enfim. Não vou citar nome, mas... Sim. Mas foi uma relação difícil. Então, eu mantive. Estudei com professores incríveis. É a sorte. Legal. Estudei depois do Paulo. Estudei com a Simona Cavouto. Aí, depois, ela se mudou pra Itália. Com o marido dela. Voltou pra Itália, né? Ela tocava na USESP. Depois, Alexei Shashnikov. Ela me passou pro Alexei. O Alexei foi um grande, grande professor na minha vida também. Ah, é? Russo? Russo. Lá da USESP. Professor sério. Assim, põe casaco, tira casaco. Pega casaco. Põe casaco, tira casaco. É. Aquele jeito. Mas eu me dava muito bem com isso. Eu conseguia ver que nele, essa brutalidade, assim... Não é brutalidade, mas esse jeito... Era o Alexei professor. Era um personagem. Ele ainda toca nos USESP? Toca. Foi embora. E... Não, ele não é bruto, não. Estudei com ele. Excelente. Excelente professor. Excelente professor. Não tem o que eu faço na minha vida pra ser grato. Nem sei se ele sabe dessa gratidão toda. Já falei, mas não sei se ele entendeu a intensidade. Não. Sou muito sério. Muito sério. Tá ruim isso aqui. Melhora isso. Melhorou um pouco. Se não tiver decorado na aula que vem, você não precisa vir. E ele me ensinou que quando a gente chega na hora da aula, é porque tá atrasado. A aula começa às 14. Você não chega às 14. E o pessoal às vezes acha que... Que nem eu falei. Ah, bruto, né? Mas às vezes o pessoal acha que isso é uma coisa ruim. E não. A gente deveria aprender com esse tipo de coisa. É, naquela época... Que brasileiras eles não têm. É, isso já era 2011, 12. Estudei com ele há alguns anos. Pra mim era, ele está investindo energia em mim. Tinha medo que um dia eu chegasse na aula e falasse, ah, legal. Ah, bom, bacana. Puxa, olha. Olha, realmente essa nota aqui pega, né? Cara, tinha um medo que algum professor fizesse isso comigo. Que aí é porque ele desistiu. Então eu via assim. E eu não levava pro lado pessoal. Eu particularmente, meu, Marcos Held, não levava pro lado pessoal. Eu não sou um professor assim. Sou super irônico e tal, mas de um jeito diferente. Mas, cara, sem problema esse tipo de professor na minha vida. É, eu falo isso exatamente o que você falou. Eu falo pros professores, pros meus alunos também. Eu falo, gente, enquanto... Fiquem felizes quando eu estiver cobrando vocês. Sim. Porque se eu não estiver cobrando, é porque eu já desisti de vocês. É, porque cobrar não é ser bruto. Cobrar é ser bom. É. Eu tô me preocupando. Eu sei que vocês podem entregar mais. Que você pode melhorar isso e evoluir mais. Então, fica contente. Agora, se eu começar a passar muito tempo sem falar nada, aí você se preocupa. É. Porque aí eu não tô ligando mais pra você. Porque se o aluno toca alguma coisa e o professor fala, está muito ruim? É. É profissional. Isso, é. Está muito ruim. Assim como o cardiologista fala pra mim. Tem que perder peso. Ele não tá me chamando de gordo. É, tirando um saco, não. É, não. Se está obeso, você precisa perder peso. Ótimo, ótimo. Eu não tenho isso, mas espero não ter. Suas artérias estão entupidas. Precisa fazer algo. Então, assim, você está sendo profissional. Eu acho professor que cobra muito, professor bom. Então, quando eu fui pra Espanha, anos depois ali, dando um salto na trajetória, tive o Emílio Moreno também. Nossa, como eu sou grato a esses professores, cara. Você estudou lá na Espanha? Estudei. Depois da faculdade, você foi fazendo... Foi durante o mestrado. Ah, mestrado. Então, eu emendei tudo. Colégio, faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, sequência. Tudo sequência. Pós-doutorado, você acabou quando? Eu ainda estou pra terminar. Ah, você está acabando agora. Termino agora. Por que que eu faço isso? Porque eu, Marcos Held, preciso ter cobrança. Eu funciono assim. Então, eu tenho medo de ficar largado e perder a disciplina. Então, enquanto eu tenho prazo, é o meu jeito. Funciona assim. Bom, o Emílio Moreno, eu ouvi a mesma... Também violista. Ouvi a mesma frase. Chegou, na hora da aula... Está atrasado. Você está atrasado. E começou assim. Era meu aniversário, primeira aula. Cheguei na hora da aula e falou que estava atrasado. E eu tinha chegado na Espanha no dia anterior. Então, estava tudo ali, meio perdido. Carregando mala de 40 quilos, né? Meu prédio lá não tinha elevador, então eu subi na escada. Toquei mal. Estava com dor. Estava cansado. Estava com sono. Ele falou, olha, Marcos, é o seguinte. Eu espero que você saiba honrar a bolsa que você recebeu pra estar aqui. Aí eu pensei. Vamos lá. Então, vamos. Então, beleza? Então, está certo. Então, agora, é sério. Saí da aula. Fui pegar meu salto pra estudar. E começou. E fiquei, cara, estudar lento, corda solta, dedo 1. Onde que está o dedo 1? Onde que está o dedo 1? Não ia ficar tocando a peça. Cara, deu certo. Voltei outra pessoa. Excelente. E aí você ficou lá quanto tempo na Espanha? Fiquei um ano. Um ano. E como que foi lá? Tem alguma história engraçada que aconteceu? Você já falava espanhol, castelhano, assim? Você falava bem? Não, tem histórias engraçadas justamente com o idioma. Porque a gente vai lá e pensa, pô, espanhol, o que é isso, né? Só falar um português mais agudo que o pessoal que acha que está falando espanhol. Não está. Só mudar a entonação um pouquinho. Não, é ridículo, né? Pensamento... E eu tinha esse pensamento. Até que eu falava com o meu português agudo. E ninguém entendia nada. E aí eu trocava palavras. Então, por exemplo, cheguei para um cara e falei, Ah, você me liga? Tu me ligas? Ele... Que? Ligar é ficar com a pessoa. Que? Aí eu falei assim, num outro ensaio, com uma menina, uma moça da Estônia. Eu costumava falar inglês com ela. Inglês você falava bem? Sim. Falava bem. Mas, às vezes, ela queria falar espanhol porque ela queria praticar, né? Até que um dia eu perguntei se ela tinha trazido as partes da música. Ela ficou ofendidíssima. E aí você falou... Ficou muito ofendida. Eu falei, porque é partes? Ela falou... Partes? Aí ela me falou, partes são partes íntimas. E aqui a gente fala direto. Está com as partes aí? Está com as partes. Pô, estou com as minhas partes. Vou deixar as minhas partes com você. Nós já pensou? Uma outra coisa que eu falei tampon, né? Tampão de ouvido falando tampones. Tampones é absorvente. Segundo. Então, assim, tem muitas dessas histórias. E de pedir, às vezes, em restaurantes, essas coisas, e vir uma coisa nada a ver já acontecendo? Que nem aquele... Não sei se você já viu um videozinho na internet que o cara falou, não, eu estou sabendo inglês. Já vi. E ele pede o McDonald's e vem tudo nada a ver. Já vi, já vi. Não, não aconteceu isso. Mas já aconteceu dos atendentes não terem paciência. Falar errado. Falar puerco, que é uma palavra que não existe, que é cerdo. Então, eu falava umas besteiras, assim. E... Ah, cara. Mas tem uma história que eu acho brilhante, assim. Brilhante. Conta essa sua história. Deixa eu só falar isso daqui. Tem um pessoal, uma vez, que foram na casa de um... Eles foram na Argentina, né? E aí, o cara, tipo assim, falou assim, ah, você vai querer... Não sei se ofereceram a Coca-Cola. Ou, tipo, tinha Coca-Cola e Fanta. E aí, o cara falou assim, ah, qual que você quer? O cara falou assim, ah, Cueca-coela. Ah, já vi isso. Cara, você... Deitando na exala que era quando eu escutei. É, cara, a gente fica criando palavra, né? É, é, é. Mas e essa sua história aí, qual que é? O bom de morar lá num outro país é que você aprende muito rápido o idioma, né? Se você estiver disposto. Você tá inserido ali, né? Eu não tinha nenhum problema com passar vergonha. Falei, ué, o que que é? Se for pro Brasil... É a mente aberta pra aprender. Você tá pronto pra aprender, né? Você não acha que você sabe tudo, né? Sim, e se alguém falar, tipo, ficar bravo comigo e falar, mas eu falo, ué. Eu não sabia. Todo mundo não soube falar um idioma. Exato, exatamente. O idioma materno. Inclusive, o idioma materno, a gente comete um monte de erro também. Sim, é. Mas a história é a seguinte, como você já viu, eu sou um cara irônico, gosto de sacanear. E aí eu fico me arriscando. Então é o seguinte, eu parei de chegar atrasado na aula do Emílio, né? Então na primeira aula que eu cheguei no horário, eu tava atrasado, então eu pensei, bom, não chegarei mais atrasado. 15 minutos pelo menos. Exatamente. E aí era sempre assim, entrava na sala, quietinho, tava tendo a última aula, e ele tava dando aula pra um russo. E aí ele tava, de novo, um professor do mesmo estilo do Alexei, professor sério, rigoroso. Espanhol. É, de Madrid. Família tradicional. Esse cara muito rigoroso. Pra mim, perfeito. E aí ele tava falando pro, pra esse aluno aí, ele falou, ó, você tá tocando? É o seguinte, sabe, tem, a pessoa vem pro, pra um país e não sabe falar direito o idioma, e depois ela começa a aprender. Mas se você começa, se você fica conversando muito tempo com uma pessoa, que fala o seu idioma, mas não muito bem, aquilo te desgasta, aquilo te cansa. E você tocando violino é isso. Assim, eu vejo que você tá tocando, Teileman, mas me cansa. Não é fluente, sabe? Você tem que melhorar isso. Acabou. Essa foi a última frase, assim, da aula. Quando o aluno saiu, eu falei, Emílio, eu pensei, vou sacanear. Emílio, eu tô me esforçando tanto pra aprender a falar espanhol. Ele, não, pelo amor de Deus, não, não era isso que eu quis dizer, me desculpa. Eu falei, Emílio, eu tô brincando. Ai, caramba. E ele, e nessa época aí, você já, tipo, você chegou lá, era mestrado, né? Era. E você tava, era performance. Então, o meu mestrado aqui sempre foi na área de musicologia. Mas eu fiz um esquema que eu consegui pro programa de performance de lá. Isso. E o que que eu tô perguntando pra você? Se era performance lá, porque você ia fazer aula de violino e tudo? Sim, e fiz várias. Então, o Emílio é muito generoso, cara. E você tava tocando o que nessa época, hein? Ah, nessa época eu fui tocando... Eu lembro que na primeira aula eu toquei a Alemanda do Bar, né? Da partida 2. Aí tinha uma sonata do Veratini, daquelas mais virtuosísticas. E aí foi. E ali eu fiz várias coisas. Fiz Bach, fiz Telemann, Mozart, no violino histórico, né? Isso, era uma especialização, então, em música antiga. Porque, assim, voltando um pouquinho. Em 2012, eu comecei a estudar violino barroco. Ah, você já começou nessa época. Eu não gosto da palavra barroco, né? Mas eu vou... Como eu não tô num ambiente acadêmico, eu vou falar. Me custa. Você vai falar violino histórico, violino do século XVII? Não. Vamos chamar de violino barroco. Tá. Em 2012, com o Luiz Otávio Santos. Também grande professor. Só tive grande... Só tive muita sorte. Então, e aí foi. De 2012 a 16. Ou seja, você vai ver que eu fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Entendi. Então, a minha graduação foi de 2010 a 14. No meio dela, MSP. E no meio do mestrado, MSP. E MSP era música antiga, né? Era música antiga. E, de novo, professor rigoroso. Um outro tipo de rigor. O Luiz é muito elegante. Assim, falando. Toca muito bem e tal. Muito bom professor mesmo. E aí, terminei a MSP. Aí, eu consegui essa bolsa da FAPESP. Pra conseguir passar um tempo lá em Barcelona. Aí, eu voltei e terminei o mestrado aqui. E aí, fiquei num dilema, assim. Falei, cara. O Emílio, quando acabou, né? A minha última aula foi no dia que eu fui embora. Então, eu aproveitei tudo. Eu cheguei na noite. Você ficou dois anos, você falou? Um. Um ano. Deu quase um ano. Eu fiquei... Cheguei, então, no... Na noite do dia 29 de setembro. Minha primeira aula foi na manhã do dia 30. E aí, eu tive aula na manhã do último dia. Eu não lembro qual que foi. Eu lembro porque foi meu aniversário quando eu cheguei, né? Ah. Aí, eu fui embora. Na manhã do dia que eu ia embora, eu tive aula. E aí, o Emílio falou. Marcos, ó. Seu som mudou. Você é outro violinista. Eu vi que você é um cara muito sério. Você foca muito. Você toca muito bem. Mas você precisa tocar impecavelmente bem. Isso você não faz. Estude direito. Seja sério. Continue assim. Continue assim que você vai conseguir o que você quer. Isso que ano que era? 2017. 2017. E aí, em 2020, em janeiro, eu fui pra Espanha de novo. Aí, eu fiz um esquema de viagem que era assim. Parecia viagem de turismo, mas eu combinei aulas com várias pessoas. Entendi. Mandava e-mail. Quero fazer aula com você. Estarei aí e tal. Então, eu fiz lá em Barcelona. Eu fui especificamente pra fazer aula com o Emílio. Depois, eu fui pra Inglaterra pra fazer aula com outras pessoas. Entendi. Cara de pau. Óbvio, tudo bem. Você pode brindar aula. E as pessoas falavam. Sim. Tudo de música antiga ou não? Tudo de música antiga. E no caso você, com instrumento, barroco, arco, tudo? Sim, tudo. Corda de tripa. Que é o que eu ensino hoje lá em Tatuí. Legal. Aí, o Emílio, depois desses anos, o Emílio falou... Muito bem. Mas ainda se precisa usar menos arco. É rigor, cara. É rigor. Então, ele me elogiou muito depois da... Fiz várias aulas com ele nessa viagem, assim. Tipo, um intensivão, né? Falou, Marcos, muito bom. Superou minhas expectativas. Próxima vez que você vier aqui, eu quero mais. E a vida é assim. E 2020, na época da pandemia, um pouquinho antes. Isso foi em janeiro, né? Ah, a pandemia vem mais. É. Eu viajei nessa viagem... Foi no ano novo. Passei a virada do ano no avião. Vou muito mais barato, né? É barato no dia 30. Aí passei essa temporada lá, depois fui pra Inglaterra e voltei. Quando eu tava na Inglaterra, peguei um Uber. E aí o cara falou... Viu? Você ouviu falar que tem um vírus aí? Que tá chegando? Olha só. Aí eu pensei... Nossa, não. Vírus. Quase você fica preso lá. Não, eu até pensei. Cara, era só o que me faltava a pandemia. Foi exatamente o que aconteceu. Era só o que me faltava. E, cara, esse tempo da pandemia foi duro, assim. De saúde mental, essas coisas. Foi terrível, né? Pegou. Não, mudou. Transformou o negócio, né? Transformou. Como a gente tava conversando. Eu era um porta-voz de ser contra o ensino musical à distância. Era contra. E agora mudou a cabeça, né? Nossa, muito. Porque forçou, né? A gente a pensar diferente. E aí eu vi que eu era um ignorante pro pensar assim. E tudo bem você descobrir que você é ignorante. Graças a Deus você descobriu que você era ignorante de alguma coisa, né? Quando você estiver entendendo que você não sabe tudo, tá ótimo, né? Porque você vai aprendendo mais coisas. Quanto mais você estuda, maior deveria ser o abismo da sua ignorância. É. Então, você aprende uma coisa, o abismo da ignorância aumenta. Sim. Porque você descobre que tem um... Você fala que é puta, ainda tem mais tudo isso aqui pela frente. Nossa, e é assim. Falta o ar, você fala... Nossa, não, calma aí. Tá bom. Deixa eu terminar esse capítulo hoje. Porque você começa a pensar lá na frente e você não sai de casa. Legal. E você... O violino barroco, o repertório do barroco e tal... Você acha que é mais difícil ou é mais fácil? Excelente pergunta, Ricardo. Eu digo... Excelente pergunta. Não digo na parte de interpretar, de entender, de estudar. Tô falando de notas, de técnicas, de tudo isso. E segunda pergunta pra você me dizer. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo... Ah, que naquela época não tocavam tão rápido essas coisas. Então, o nível do pessoal daquela época não era o nível que a gente tem hoje e que foi chegando depois nos outros períodos. É verdade isso ou não? Você que é um estudioso aí dessa... Eu vou dar uma resposta curta e uma longa. E a longa é bem longa. É. Então, vamos lá. Tá bom? Tá com o tempo? Opa! Vamos bater o recorde aqui do Claudio Cruz que foi duas horas de perquestra. A resposta curta é... Não, não é verdade. A resposta longa agora vem. É o seguinte, ó. Primeiro. Essa coisa de tocar com um instrumento antigo, de você tocar com um instrumento que tem um braço diferente. A gente afina por convenção numa afinação mais baixa, mas... Que é quanto só pro pessoal saber? Costuma ser 415 hertz. Ah, 15. Você quer dizer, sim. É, mas isso é uma convenção. Porque na época não existia o frequencímetro. Ah. Então, as pessoas não sabiam que eram 415 hertz. Porque hertz é o nome de uma pessoa. E como que me diz? Como que sabia? Era o lá da igreja. Ah, do alto. Era o lá que aquela flauta tirava. Então, tem uma flauta. Ah, o meu lá é esse. Não, lá. Aí ia por ali. O violínio só fala, nossa, é alta a flauta, né? Então, tá bom. A tripa é elástica, né? Então, eu consigo afinar ela em 40, em 15. Tem tripas mais finas, que eu consigo afinar mais alto, mais agudo. Tem tripas mais grossas, que eu consigo afinar mais grave. A gente tem registros que na França, o diapasão devia... Paris, né? Devia girar em torno de 390 hertz no século XVII. O lá. O lá, 390. Enquanto no Monteverde, lá em Veneza, na época do Monteverde, existem registros de que provavelmente giraria em torno de 460 hertz. E como que chegaram nessas? Já que não tinha? Sim. A resposta longa vai pegar uns parênteses, mas eu vou chegar lá. Tem um pesquisador chamado Bruce Haynes, que ele faleceu, infelizmente, tem alguns anos já. Bruce Haynes era um oboísta, um dos pioneiros do oboé histórico. E ele desenvolveu como tese de doutorado uma pesquisa, então, desses diapasões. Tem um livro dessa grossura, que é The History of Performing Peach. Aí, subtítulo The Story of A, A História do Lá. Ele conta a história do lá. Então, o que ele fez? Ele documentou centenas de instrumentos históricos, que estão em museus, coleções particulares. E aí conseguiram medir esses daí? Aí ele ia lá em Veneza, visitava os órgãos históricos, media o lá, falava, hum, essa igreja aqui, esse órgão que foi construído no século XVI, esse lá é 460. Pegava o frequencímetro e tal. Atravessava a rua, esse aqui é 470. Aquele outro, 450. Aí mudava de cidade. E esse aqui está 390. E ele foi documentando tudo isso. Esse aqui está em 408. É. Cara, é um livro gigante, um trabalho hercúleo, feito nos anos 90. É americano? Canadense, se eu não me engano. Eu acho que é canadense, mas... Nos anos 90. Nos anos 90, cara. Pô, pensa. Cara, muito trabalho, né? Eu preciso de Waste pra chegar aqui na sua casa. É. Ficar uma hora daqui. Sim. Então, sim, imagina mapear esses instrumentos. Nossa. Medir, escrever, datilografar, eu acho que foi. Meu, que pesquisa fenomenal. E isso daí ampliou muito a nossa visão de mundo. Assim, os instrumentistas históricos já faziam o diapasonho 415 antes dessa pesquisa porque tinha algumas evidências. Mas por quê? É uma convenção comercial tocar em 15. Porque ele é matematicamente meio tom abaixo de lá, 440. Então, não é porque é histórico. Entendeu? Porque se você vai... Então, chegaram nisso pra... É, então, segundo a pesquisa do Reynes, Vivaldi tocava ali em torno de 40. Então, vamos fazer um programa de Vivaldi. Costumamos afinar em 440. Mas não porque era 40, porque o Vivaldi gostava do 40. Não, porque era ali, aquela região. Monteverdi é mais agudo ainda. Idade Média é muitíssimo mais agudo. E só pro pessoal saber, quem não sabe, às vezes, que o Marcio tá falando 440 hertz. Sempre hertz, é. É. Que é uma unidade de medida, né? Isso, é. Então, às vezes tem gente que não sabe. Ah, na orquestra sinfônica da tuba é 442, né? É 442, é um pouco mais alto. Hoje, na Europa, lá tem orquestra afinando bem mais alto, né? Sim. Tem esse pessoal falando disso. Então, tem esses saberes estabelecidos pelo senso comum que são completamente equivocados. Então, as pessoas costumam pensar ainda hoje que o lar foi subindo à medida em que as coisas foram se desenvolvendo. Isso faz tanto sentido quanto falar que nós viemos do macaco. Sabe aquela coisa assim? Ah, como que nós viemos do macaco se existe macaco? Então, a sua pergunta está errada, né? Entendi. Nós temos o ancestral comum, é diferente. Nós também somos primatas, né? Bom, então, se você pega na Idade Média, existem instrumentos com lá 500 hertz. Então, deu um downgrade para o século XXI? Claro que não. As coisas nem melhoram nem pioram, Ricardo. Elas mudam. Sim. Então, eu não sou mais o Marcos que fugia da escola quando eu era adolescente. Eu espero não ser o mesmo Marcos daqui a 20 anos. Eu espero daqui a 20 anos olhar para essa entrevista e falar meu, que como eu era idiota, cara. Tomara que aconteça isso. Aprendi muita coisa. É, Marcos do futuro. Espero que você esteja sentindo muita vergonha de mim agora. Mas, então, beleza. Então, o que acontece? Quando a gente começa a falar de música antiga, esse movimento que a gente chama de movimento de música antiga, eu gosto de falar que é um movimento. Foi conhecido como movimento na Europa dos anos 70 e 80. O que é um movimento? É uma iniciativa. De como é que é que as pessoas tocavam naquela época. Porque, assim, começou a criar um incômodo para muitas pessoas que não é possível que eu esteja tocando o concerto do Brahms com a mesma técnica que eu vou tocar com a Estação do Vivaldi. Tem um gap. E a música barroca soa muito mal. E já é nítido de você ver, né? De você olhar. E ela soa banal. Com a técnica moderna, a música soa banal. Então, ela soa mais fácil, tecnicamente. E no instrumento moderno, ela é, de fato, muito mais fácil. Porque aí você vai pegar um instrumento antigo, aquilo é, aquela composição é o que tem de top de linha daquele instrumento. Por quê? Porque é difícil demais. O que que torna ela difícil? O instrumento. O instrumento... Por quê? É, porque o instrumento impõe limites que você não está acostumado no violino moderno. O violino moderno tem outros limites. Tipo o quê? Você consegue dar um exemplo prático, assim, que você sente? O volume. Para você tirar o mesmo volume do instrumento antigo, que você vai tirar hoje do instrumento moderno, isso te exige muita coisa. Muito controle, muito domínio, e você tem que ter uma corda boa, porque ela pode arrebentar se você usar força. Então, não é força, é jeito, né? A Mônica, que é minha orientadora, então, no mestrado, doutorado e pós-doc, ela tem uma frase que eu acho muito boa. Ela fala, ó, o lado ruim da música antiga é ter pouco volume. O lado bom da música antiga é ter pouco volume. Se ouve menos, mas ouve melhor. Aí, se ouve menos, mas ouve melhor, é do Luiz Otávio. Você vê que a gente vai sempre pegando, né, as frases dos nossos professores. Então, o que acontece? O instrumento antigo não se usa espaleira, nem queixeira. Não pode. Assim, poder pode, né? É. Pensa, se eu quiser pegar meu carro e bater na árvore, eu posso, mas... E a hora que você bota uma espaleira... Mas, assim, não é na boa, né? Por exemplo, no violino barroco mesmo ali, todo construído diferente, ele altera... Altera o som. O som. E no violino moderno? Olha... Tudo bem, eu concordo. Se a gente for medir, ele vai alterar. Uhum. Mas, assim, é significativo? Acho que não, né? Porque a gente tem cordas que... Já no barroco, sim. É, no barroco muda. Mas, você sabe, Ricardo, aí a minha opinião... Isso é um debate grande, um debate antigo. Minha visão, às vezes, é até um pouco polêmica. Na minha opinião, não é sobre o som, sabia? É sobre o processo de construção desse som. Uhum. Se eu me disponho a pegar um instrumento antigo, eu estou me dispondo a passar o que eles passavam. Assim como a gente passa perrengue para aprender a fazer vibrato, eu tenho que aprender a fazer vibrato naquele instrumento. E é muito mais difícil fazer vibrato naquele instrumento. Porque você tem menos sustentação, você vai mudar sua mão para cá, o violino vai junto. A corda de tripa, ela reage muito mais rápido ao arco, ao toque. E ela é mais mole? Muito mais mole, muito mais. E aí, isso também deve... Sim. Então, por que eu vou pegar? Penso, né? Por que eu vou pegar uma espalheira e pôr no instrumento antigo? É um erro conceitual. Já que eu estou fazendo um monte de outras coisas para chegar naquilo. Então, vamos lá. Só que aí tem um outro argumento. Fala não. Na época, eles não usavam nada, nada. Ou tem algum relato de alguém que punha, sei lá, um paninho, alguma coisa. É, a roupa da nobreza era mais alta, né? Ah, isso, já tinha. Mas a roupa do camponês, não. A roupa do... Do cara que tocava. Do da taverna ali, não. Então, assim, devia ter alguma sustentação na vestimenta da nobreza, mas não das outras pessoas. Mas tem evidência de gente que tocava aqui, tocava aqui, aqui. Tinha gente que tocava aqui. Tem gente que fala que a técnica antiga não se toca segurando o queixo. Tá errado. Com a cabeça. Segurava de todos os jeitos. Tem gente que fala que é para segurar só na hora de mudar de posição para baixo. E a mão esquerda? Como ficava? Isso é uma boa pergunta. Idealmente... Porque é difícil, cara. É, é difícil. Ou já deixei violino... Você tem agilidade. Já deixei violino cair no chão, né? E violino que não era nem meu. Bom, assim... O cavalete sai voando. Acontece. Por isso que, para os meus alunos que estão entrando no mundo da música antiga, eu falo isso tudo de perto da sua cama. Porque não é uma questão de sim, é uma questão de quando. Caramba. Vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Pode ser daqui 20 anos. Vai acontecer. Porque é igual um gatinho. O gatinho está no seu colo. Tem uma hora que ele morde a sua mão. Então, do nada, o violino cai. Não, mas o lance é o seguinte. O que você tinha perguntado mesmo? Ah, da mão. Então, idealmente, a nossa mão fica bem. Mas aí você vai ver pintura de várias formas. Você vai ver na iconografia, gente, que segura assim. Aí tem aquele debate. Será que era um modelo que não era violinista e segura errado? Você vê que tudo... Que nem hoje a gente vê, né? Fotos, essas coisas. É. Cara, está tudo errado. Aí, daqui 200 anos, vamos falar, olha lá. No século XXI, como era a técnica. Olha como tem que segurar. É. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Então, o que eu acho? Eu acho que se dispor a estudar instrumentos antigos é você se dispor a entrar num reino desconhecido. Então, eu acho um equívoco muito grande você achar que naquela época não se tocava tão bem quanto hoje. Porque você está usando uma métrica completamente desleal. Outra. Aquele mundo era o mundo do início de uma consolidação forte do capitalismo que ia levar para a Revolução Industrial. As pessoas eram artesãs profissionais. Não se perde tempo. Então, não se perde tempo escrevendo uma música que não vai ser bem tocada. Porque ela não vai ser bem vendida. Não se escreve uma música que seja impossível de tocar. Imagina que você está em Londres no século XVII e você tem uma ideia. Vamos supor. Isso não existe, né? Mas vamos supor que você tem uma inspiração divina. Aí você vai lá e escreve um negócio igual ao Paganini. Ninguém vai comprar aquilo. Então, não vai escrever. Uma vez eu ouvi uma pergunta assim. Ah, nossa. É um grande mistério porque o Bach nunca escreveu uma ópera. Ele nunca recebeu uma encomenda de ópera. Simples assim. Simples assim. E eu tenho uma série. Agora não sei se eu vou lembrar o nome que minha esposa estava assistindo. E ela me contou. Minha esposa é pianista. E ela... Que a mulher volta no tempo. Acho que é alguma coisa assim. Depois eu vou lembrar o nome. E aí ela volta em 1700 e pouco, sei lá. E aí ela passa por alguém. Será que era o Bach? Acho que era o Bach. E ela fala assim, não, mas espera aí. Quem que é aquele cara? E aí o cara fala assim, não, é um cara. Ele é meio maluco. Tipo, ninguém dá a moral pro cara. E segundo o consta, era meio assim mesmo. Aí parece que não sei se ela vai lá e fala, não, olha, você vai ser muito bom. Não sei se é alguma coisa assim do tipo. Ah, ele não consegue mais ser, né? Estraga a história. Se fosse comigo. Outlander. Outlander? Ah, vou assistir. Você já viu. Não, vou assistir. Vou assistir. Eu não gosto muito dessas séries. Mas ela... É uma série, então. Acho que ela vive nos dias atuais, mas não sei o que acontece. Que ela volta centenas de anos lá atrás. Sim. E aí no meio do caminho ela conhece o Bach e outros caras. Vai aparecendo outros caras. Sim. Agora, sobre a questão ainda, né? Só pra... Concluir. É, concluir e deixar uma coisa bem redonda. De novo, a minha opinião. Se a gente tá estudando também os instrumentos históricos, eu sou antigo. Se a gente achar que a gente vai descobrir como é que era, é uma grande ingenuidade. Ah, porque era assim. É assim que se tocava. Cara, não. Não vá por esse caminho. Porque esse é o caminho da arrogância. É o caminho da ignorância. Porque você tá falando sobre você e não sobre a música. A pessoa que estuda música antiga de uma forma, assim, muito profunda, ela não sabe mais nem menos do que quem não estuda. Só faz outras perguntas. Então, eu me questiono com outras coisas. Então, esse trinado, ele é uma quarta de acorde ou é uma sexta? Ele vai começar pra cima ou pra baixo? Porque essa é a realização do baixo contínuo. Será que... O trinado do barroco sempre começa com a nota de cima ou tem... Nem sempre. Nem sempre. Muitas indicações do século XVIII, dos tratados, eles pedem pra cima. Mas no século XVII, a maioria pede com a nota de baixo mesmo. Eu aprendi outra coisa também, já fazendo uma consulta aqui. Consultoria. É uma consultoria. Quando tem a apogiatura. Se ela tá cortada, ela é só uma apogiatura. E se ela não tá cortada, ela divide o tempo. É isso também uma regra ou também não... É, a gente até pode pensar isso como uma regra, mas é que vão existir muitas exceções. Depende do que tá acontecendo. Mas, ó, vou te dar uma dica. Isso também vai mudando nas edições. Vai. Vou te dar uma dica. Pensa pela própria palavra. A apogiatura. De apoiar. Você se apoia. Então você toca a apogiatura no tempo dela. E, geralmente, ela é uma dissonância. É uma quarta que vai pra terça. É uma nona que vai pra oitava. É uma sétima que vai pra sexta. A outra, naquela época, eles não chamavam de apogiatura. Eles chamavam de achacatura. Achacatura? É. Ou acatiatura. É, acatiatura. Que significa? Que aí, sim, é esse efeito mais explosivo. Triscado, assim. Então, existe uma questão de terminologia. Quer ver uma coisa? E no desenho tinha diferença da cateatura pra apogiatura? Em alguns autores, sim. Em outros autores, não. E aí, isso que o tempo também é difícil, né? Porque... O maravilhoso do século XVIII é que eles se contradiziam. Então, não existe um jeito. Existem várias opções. É como se você tivesse, realmente, muitas opções. Entendi. Aí você tem que escolher as coisas pra que faça um discurso que faça sentido. Não que faça sentido porque é aquilo que você vai conseguir tocar. Não, que faça sentido como um texto. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Uma informação pra você e pros seus alunos talvez seja chocante. Palavra detachê. Hoje, para nós, significa aquele golpe de arco, né? Aquela forma padrão de tocar, que é tudo muito bem conectado. Com aquele som cheio, liso e tal. Então, em francês, detachê. Pega um dicionário... Detachê... Um dicionário francês e italiano, lá no século XVIII. Eu falo, detachê é estacato. Destacado, né? Não, é estacato. Ah, é estacato? Sinônimo. Eu já vi um lugar que falava que era destacado. Então... É, é destacado na nossa língua, né? Mas, justamente, detachê em francês, estacato em italiano, destacado em português. Ou seja, a terminologia que a gente usa como detachê é historicamente incorreta. Você vê? A palavra detachê no século XVIII significa aquilo que hoje nós chamamos de estacato. E nem era feito da mesma forma. Essa coisa de ficar grudado na corda era outra coisa. E o estacato era o quê? Era o estacato mesmo. Era o estacato mesmo. Não era aquele estacato que fica na corda, né? Só que é italiano. O estacato é italiano. É a língua italiana. É a língua italiana. Então, quando os franceses falavam detachê, soaria o que a gente chama de estacato. Entendi. Mas, deixando assim, uma nota de rodapé que não é o mesmo estacato do violino moderno. É o estacato que a peça vai te pedir que seja. É loucura. Então, por que eu falo isso? Leopold Mozart, o pai do Wolfgang Amadeus Mozart. Carl Philippa Emanuel Bach, que é o filho do Joachim Sebastian Bach. Johan Eauarim Quantz e Francesco Di Miniani. São quatro grandes tratadistas ali que publicaram seus tratados no intervalo pequeno de tempo. Existe isso ainda? Existe. Vocês já viram. Sim. Eu traduzi todos os tratados de Miniani para português. Que legal, cara. Esse foi o meu mestrado. Caramba. Todos eles falam, dão várias regras ali, todos falam. A intenção da música vai te dizer o que você vai ter que fazer. Olha que lindo! Então, a oportunidade de você estudar a música antiga, não é a oportunidade de você tocar como eles tocavam. É de você poder sentir como eles pensavam. É você pegar a partitura e falar... O que ela está me pedindo, hein? Então, ou seja, não é o movimento do violinista, do instrumentista para a partitura. É da partitura para nós. Cara, vou te falar, hein? A gente descobre... É igual dirigir o carro automático pela primeira vez. Não, legal. Isso que você está falando, tudo assim... Aí, quando a gente... A gente começa a ver... Quanta gente imbecil existe. Que é como você falou, que as pessoas querem falar. Não é assim. Não, é desse jeito. Não dá, cara. Não, é... E aí, quando você começa a conversar com uma pessoa que sabe... Não é... Não é assim. Ó, existe isso. Existe aquilo. Eu só sei que nada sei mesmo. Meus alunos me fazem perguntas. Assim mesmo. Pode isso? É assim? Falam. Olha, vamos lá. Tem a resposta curta, a resposta longa. E vai, cara. Então, meus alunos estão acostumados a receber respostas longas. Mas é porque é assim mesmo. A vida é assim. Por exemplo, como é que se caminha? Ué, como que eu vou responder uma pergunta dessa? Você põe o seu calcanhar direito na frente? Sei lá. Como é que... Né? Como é que você ensina tratadisticamente a chamar um ônibus? Então, justamente. Cada um vai ter o seu jeito. Tem gente que faz assim. Tem gente que faz assim. Tem gente que faz assim. Tem gente que faz com a mão esquerda. Tem gente que só faz assim. Sei lá. Tem gente que chama com o pé. Põe o cachorro na frente. Sei lá. E, assim, são tantas maneiras de poder fazer coisas banais, quantas eram tocar instrumento naquela época. Então, não existe aquele jeito. Existe a música boa. Música boa no sentido de bem tocada. Que faz sentido. Eu acho que eu falei isso pra um casal de ex-alunos meus ontem que eu fui visitá-los. A Manuela e o César. Sim. Justamente. O César não foi meu aluno de instrumento, mas eu dei aula pra ele de música de câmara, essas coisas, né? Eu falei assim, não existe essa maneira correta. Eu acho que o mais próximo do histórico que a gente pode checar hoje é quando aquilo soa muito bonito. Porque aí é uma atitude, uma atitude histórica no sentido de uma atitude filosófica. No século XVIII, o músico era um artesão filósofo. Pensava, se questionava, se duvidava, passava adiante o seu métier, não de uma maneira tão direta como é hoje, mas põe casaco, tira casaco, joga casaco. Talvez tenha sido, por isso que eu me dei tão bem com o Alexei, com o Emílio Moreno, com a Simona Cavouto, com o Paulo Caligópolos, Maria Fernanda Kru, que também foi aluno dela. Não posso esquecer de mencionar. Roberta Marcinkowski, que foi minha professora de viola. Todos têm uma alma barroca e não sabem. De ter respeito pelo que faz. Ter respeito pela música. Você tem que respeitar a música, não no sentido que a música é intangível, não. É porque é você que tá fazendo. Se respeite primeiro como ser humano. Eu penso assim, não se coloca... Momento Marcos Heltcoat, né? Não se coloca abaixo da partitura. Não, peraí. Então vamos. Não consigo tocar essa música? Ah, é? Então vamos lá. Essas dívidas sempre dão certo pra mim. É a coisa que eu recomendo pra todo mundo. Não, pera. Essa página tava em branco um dia. O cara já escreveu. Agora eu só preciso tocar. Agora tem que executar. Né? Então é, cara, muito... Você vê como é bonito esse jeito de pensar? Não, é demais. Não, legal. Música antiga é isso, cara. Não, muito bom. E aí você começa... E aí você escuta essas coisas e você começa até a refletir em outras coisas. Sim. De outra maneira. Música antiga tá na maneira como você cozinha. Tá na maneira como você limpa a sua casa. Como se você passa a sua roupa ou não. Cara, você dobra... Você faz a cama. Se você dobra um triângulo no lençol só de um lado do travesseiro, é uma apogiatura. Não é necessário. Teoricamente falando, não é necessário nem você ter cama. Mas se você faz aquela dobra... Minha avó fazia isso. Cara... Dobradinha, sim. É aquele carinho que você tá fazendo para você do futuro. Quando você for deitar na cama, você fala... Puxa... Olha como eu fui carinhoso comigo mesmo. Então você... Se você estudar uma boa apogiatura, você vai estar sendo bom com o que vai tocar o concerto. Então, imagina aí eu, Marcos Held. Vou estudar bem essa passagem. Por quê? Porque quando eu for tocar no concerto, ela não será um problema pra mim. Se eu meio que vou assim, pode ser que dê certo. Pode ser que não dê. Exato. Eu não gosto de me arriscar. Marcos, da música antiga e a música moderna, assim, nos outros períodos da frente, qual que é a diferença para o pessoal que não conhece a gente saber os instrumentos, a formação, o que que mudou. Por exemplo, conforme entrou o repertório novo, o violino ia só até onde nesse período. Excelente. Falar essas coisas. Sim. Mais específicas aí. Ó, muita coisa mudou. Vou tentar dar uma resposta não tão longa. Primeiro de tudo, os instrumentos não tinham padrões. Então você vai encontrar violinos de todas as maneiras. Então você vai encontrar violinos com braços longos, braços curtos, braços muito curtos. Ah, é? Não tinha um padrão mesmo? Não tinha. Aquilo que a gente tem como padrão, que é lá o Stradivarius, o Guarneri e tal. Bom, é que aí ele afinava naquilo ali e ia embora. Sabe por que que os instrumentos eram tão diferentes? Porque cada ser humano é diferente de si próprio. É diferente entre si. Então tinha um cara grandão, o cara falou, não, peraí, deixa eu fazer um pouco maior pra você. Não, e também no plano filosófico. Era isso? Uma música que soa uniforme, ela é impossível de ser natural. Ela não é natural. Se você tem uma música que é uniforme, saiba, ela não é natural. Porque a gente tem mãos de tamanhos diferentes. Então, assim, pode... Sim, claro que tinha o violino feito sob medida pro cliente. Podia ter. Mas existe uma questão mais de cosmovisão, de visão de mundo. Assim, nós teremos arcos de modelos diferentes no mesmo grupo e essa união... É muito coach, né? Não, mas eu tô falando do ponto de vista científico, musicológico. A união desse som, esse colorido todo, é justamente o colorido das nuances da vida. Ou seja, fazer música é um modo de viver no século XVIII. Outra coisa, não existe o não músico no século XVIII. Pode ser que ele não tocasse nada. Mas a música era uma maneira de pensar. Ricardo, é assustador, mas houve um momento... Tem um livro que a pesquisadora fala... Esqueci o título do livro agora, mas tá em inglês. Se alguém perguntar, depois eu te mando. Tem um livro que a autora demonstra que a música era como um eixo central da vida do pensamento no século XVII. Pelo menos na Inglaterra. Olha isso. A música era o centro daquela vida. Era muito importante. Muito importante. Outra coisa. Sabe por que era tão importante? Que a música é linda. E ela é ouvida apenas uma vez na sua vida. A pessoa que ouvia um recital do Corelli podia nunca mais ouvir aquela música. Ou porque ele ia pra outra cidade. Ou porque o Corelli ia compor outras. E aquela música maravilhosa que fez sentido na sua vida, que você achou lindo, você... Não tinha o MSLP, né? Pro cara achar a qualquer momento. Você nunca mais vai ouvir. Olha, eu tenho uma história de infância. Até fofa essa história. É. Que eu sou de 92, então eu peguei essa época da fita, né? Do rádio, né? Fita cassete. Aí eu lembro que um dia, tava tocando lá numa rádio X, tava tocando o que hoje eu sei que era a Quinta Sinfonia do Beethoven. E eu achei aquilo lindo, mas já tava no finalzinho, assim. Aí eu pensei, nossa, cara, preciso ouvir isso, né? Quero ouvir de novo. E ficava ouvindo o rádio meio que todo dia, assim, esperando... Acontecer. Acontecer e tal. No fim daquela sinfonia ele falou, ouvimos de Ludwig van Beethoven, sinfonia número 5. Aí eu pensei, não, tá bom. Lembrar, eu tinha... Isso foi em 98, 99. Eu era novinho, criança. E aí a minha mãe tinha já me dado umas fitinhas, que eu gostava de ficar gravando coisa no rádio pra ouvir depois. Aí teve um dia, Ricardo, eu não sei quanto tempo depois, que o cara anunciou que teria a Quinta Sinfonia do Beethoven no dia seguinte. Aí você falou, não. Aí eu falei, não vou nem dormir. Né? Não vou dormir. Porque eu quero gravar. Por a fita eu deixei tudo pronto, Ricardo. E eu esqueci de ouvir. Ricardo, eu chorei com a força de alguém que nunca mais ia ouvir aquela sinfonia. Morando em São Paulo. É. Várias orquestras. Perto do metrô, assim. Mas eu chorei. Podia ir na FENAC comprar um CD também. Então, na minha cabeça não existia isso. E eu falava pra minha mãe, eu nunca mais vou ouvir essa sinfonia. Como que eu vou viver? Cara, olha isso. Pensa aqui, eu acho que isso era um sentimento recorrente. Até a história da gravação, que é no início do século XX, fim do XIX. Olha a potência que tem. O fato de você nunca mais poder ouvir alguma coisa. Isso quer dizer que a sua escuta é muito mais treinada. É uma escuta muito mais responsável. Eu vou ouvir essa música. Sim, é. Eu vou apreciar. Imagina você vai num restaurante que é 3 mil reais por prato. Aí você fala... Cara, é assim... Ah, eu vou fazer aniversário de 700 anos de casamento. Então, eu vou investir nesse restaurante. Nesse momento. Cara, eu vou comer com a ponta de uma haste do garfo. E eu vou ficar 8 horas naquele restaurante. Pra curtir mesmo aquela coisinha. Porque a gente nunca mais vai pra aquele restaurante. Você lembra? É assim que funciona o pensamento do século XVIII, cara. Se for pensar, é uma filosofia de vida. Ah, e o pessoal deve falar... Ah, então o Marcos é mó chato. Cara, não. Eu ouço música pra fazer faxina. Não tem essa. Mas eu também me reservo um tempo pra ouvir música e sentir. E tentar emular dentro de mim a sensação. E se eu nunca mais pudesse ouvir essa música? É verdade. É. Porque hoje com a facilidade que a gente tem, né? De repetir, de buscar várias versões. As coisas perdem o valor. E isso já era discutido pelos filósofos da Escola de Frankfurt. O Adorno, o Walter Benjamin. Eles já discutiam essa... Essa banalização potencial das gravações. Então tem um livro muito importante. Que é A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Esse é o título do livro. Cara. Que o Benjamin, ele fala justamente... Eu acho que é do Benjamin, é. Ele fala justamente isso. A gente tem o risco de... É daquilo que ele chamava de aura. A gente corre o risco de a gente perder a aura dessas músicas. Porque é tão fácil o acesso. Tão acrítico. Ou seja, tão sem crítica. Que existe o risco. Então, assim. Não era que eles eram contra a gravação. Eles eram contra um consumo desenfreado. E aí... A história conta. E depois, assim. Agora a gente tem muitas músicas que são... Compostas para ter o passinho do TikTok e tal, né? Então... Já pensando que ela tem que ter um refrãozinho de 30 segundos, 15 segundos. Para poder viralizar. E o pessoal nem costuma assistir até o fim do Reels ali, eu acho. Sabe? Eu me pego, às vezes, lá no Instagram. Depois eu paro para o pessoal e falo... Cara, que isso, né? Acabei de perder... Que que é isso? Acabei de perder 10, 15, 20 minutos. E aí, de novo. E às vezes vem essa criança do passado e fala... Eu nunca mais vou ter esses 20 minutos. Sabe? Às vezes me vem os negócios assim. É demais, né? É. E sobre a diferença do instrumento. Ah, é. Isso que eu esqueci. Quando a gente foi entrando no... Exato. É. Do violino, a altura... É, porque eles não tinham padrão, né? É. Vamos pegar assim... Vamos pensar que pega-se todos... Vários instrumentos e tira-se uma média aritmética. Para falar um pouco do modelo, né? Então tinha um violino que ele alcançava... Tinha, tinha. Mas sabe qual é o problema? Não era só o que o violino podia alcançar, não. Era aquilo que o compositor ou o músico podia alcançar. Vou dar um exemplo. Tem um compositor chamado Pietro Locatelli. Que é um compositor até razoavelmente conhecido no mainstream. Porque ele escrevia muito, muito difícil para o instrumento. De alguma forma, ele conseguiu tocar daquele jeito. Que muitas pessoas hoje não conseguem tocar. Então não quer dizer nada. Paganini se espelhou nele para compor os 24 caprichos. Porque no Opus 3, acho que é Arte del Arco. Ou L'Arte del Violino. Um dos dois. Acho que é Arte do Arco, hein? Sei lá. Um desses dois títulos, Opus 3. Que ele compõe 12 concertos. E o primeiro e o terceiro movimentos de cada concerto tem uma cadência. Que é tipo um capricho. Dá para ser separada. Ricardo, o negócio é muito foda. Pode falar palavrão, hein? Porra, acho que fica lontane. Não. O negócio é punk. O cara fez uma carreira de muito sucesso lá em Amsterdã. Morreu, se eu não me engano, em 1764. Algo assim. Segunda metade do 18. Então. Os instrumentos não chegavam até onde ele chega. Eu nem sei nem que posição. Que é a vigésima posição? Sei lá. Transcende o espelho do violino atual. Alguns caprichos. De tão agudo que é. Ou seja, era o showman que podia... O instrumento acabava aqui, o espelho acabava. Ele continuava aqui e já tinha acabado o espelho. Entendeu? Então, o que ele está querendo mostrar com aquilo? Olha, o instrumento não é o meu limitador. Eu sou o limite de mim mesmo. Tem um posicionamento retórico. Assim, né? Tipo. Assim como o Luiz XIV falava. Eu sou o rei. Eu sou a França. E ele se vestia de sol. O cara se vestia de sol. Um adulto. Ele se vestia de sol. E aparecia nas óperas ali como o sol. Porque o sol. Centro do sistema solar. Centro do mundo. Então, o Locatelli está querendo dar algum tipo de mensagem. Discurso retórico nesse sentido. Via de regra, os espelhos são mais curtos. Mas isso não quer dizer que a sua execução tem que ser mais limitada. O espelho. Não. O braço do instrumento moderno. Hoje, ele tem um certo ângulo. Se colocar de lado o violino, vai ter um ângulo. Era diferente também. Costumava ser mais reto. E isso diminui bastante a tensão nas cordas. Portanto, diminui muito o volume. O cavalete, então, também era diferente. Além dele ter um desenho diferente, ele costumava ser mais baixo. Agora, você perde volume, mas você ganha em ressonância. Porque as cordas estão mais relaxadas. Entendeu? Eu pensei que era o contrário. Para ele estar mais relaxado, ressona. Não. A gente ganha outras cores. A gente ganha mais harmônicos. A corda dura, ela ganha volume. Mas não necessariamente ressonância. Agora, a corda metálica dura, aí ela tem muita ressonância. Aí ela é um espetáculo. Entendi. E não tinha também instrumentos de metal? Tinha. Mas trompa, trompete, trombone, esses instrumentos? Ah, tem só uma curiosidade. A corda de tripa no violino era uma opção, tá? Ah, é? Existiam cordas metálicas. Ah, já tinha. Desde a Idade Média. Então, tem instrumentos que usam cordas metálicas e instrumentos que não usam por opção. Na Grécia mesmo. Tinha a Lyra Kellis, que usava corda de tripa, que representava o som do ser humano. E tinha a Kithara, como eles costumam dizer, que podiam ter cordas metálicas em alguns modelos. Que aí era dos músicos que faziam competições, que tocavam nos Jogos Olímpicos. Entendi. Olha aí. Mas aí, beleza. Os instrumentos metálicos tinham trompete, mas o trompete não tinha pistos, nem válvulas, nem rotores. Liso. O tamanho do tubo é... Não ter os pistos também limitava ele, hein? Limita em algumas coisas, limita na quantidade de notas, mas ganha em vibração do instrumento, que aí o instrumento é muito maior. Entendi. Ele é muito maior porque, como ele funciona com série harmônica, aquilo vai escalando rápido e fica... Então, o trompete acaba tocando um registro sempre muito agudo, apesar dele ser enorme. Ou seja, com uma coluna maior de aro, você ganha ressonância. Corpo. Ressonância, né? Esse acabamento, essa dobra no lençol. O Boés, por exemplo, tinham muito menos chaves. Duas ou três no máximo. Hoje eu não sei quantas tem, hoje tem um monte de chave, né? Tem muito mais chaves do que furos. Entendi. Clarinete também. Era bem diferente. É, flauta doce era um instrumento, assim, muito recorrente, um instrumento nobre. Não é banalizado. Não da Yamaha, né? É, não era de plástico. Não de plástico. É, e assim, famílias, né? E, bom, hoje também é famílias, mas naquela época a família de flautas era muito recorrente. É que como banalizaram, assim, a flauta doce, né? Todo mundo acha que só existe a flautinha doce. É, da papelaria. É isso, do 1,99. É, existe a flauta doce profissional, cara, que é feita por um artesão. Com trauto e tal, e vários tipos de... São várias, eu nem sei quantas são, são muitas. Não, é sensacional, né? O som que... Ah, nossa, é incrível. E aí, quando elas tocam em famílias, soa um órgão perfeito, assim, um órgão no sentido de um organismo, né? Então é isso, o desenho somente de orquestra. Ó, por exemplo, o violoncelo tinha uma estrutura semelhante à do violino, mas não se utilizava espigão. Ou seja, segurava na perna. Na perna. Então ficava sustentadinho, não era preso, né? O português tem um problema com essa palavra, de segurar. A gente meio que não segura o arco, né? Não. A gente impede ele de cair. É. É diferente. Quem segura o violino, eu falo para os alunos, deixa o violino segurar o arco. Exato. Você só apoia a mão. Você só tenta, assim, não é voar, é cair com estilo, né? Você não segura o arco, você parece que segura. Então o instrumentista não segura o violoncelo com as pernas, ele evita com que o cello caia no chão com as suas pernas, né? Pode falar assim, por quê? Porque corpo relaxado, som nobre, você está segurando, assim como você está segurando aqui, pode até ter volume, mas não tem nobreza no seu som, no sentido de que você não está confortável com o seu som. Vê como é uma maneira de vida? Eu não sou uma pessoa nobre, não. Eu tenho vários defeitos, eu tenho vários problemas. Minha barba é maior do que deveria ser. Mas, quando eu pego o violino, eu tento ser o mais sofisticado possível. Legal. Tento. Não, e consegue, né? Eu estou vendo aqui, vi no seu currículo aqui, poxa, você já foi espala convidado da Municipal de São Paulo, do Teatro Municipal, né? Então, para você chegar aqui, não é só tentando ser sofisticado, não é? E que, cara, que trajetória legal, bicho, porque, pô, em dois mil e... Oito? E dezesse... E em dois mil e oito... Quando eu comecei. Você entrou na faculdade, não? Entrei em dois mil e dez. Em dois mil e dez, entrou na faculdade. Onze anos depois, está tocando como espala convidado da Municipal de São Paulo, né? Você acredita que até hoje, às vezes é difícil de acreditar que eu fiz isso? É, como que foi isso daí? Como que chegou nessa oportunidade? Ah, cara, olha, foi... Você não é funcionário do quadro da Municipal. Não, não. Ai, olha, eu fico até emocionado, porque, assim, foi realmente um presente que a vida me deu, cara. Que legal, cara. Nossa, sensacional isso. O Teatro Municipal foi fazer pela... Eu acredito que pela primeira vez, ou uma das pouquíssimas vezes que se fez ali, naquele palco, as famosas Vésperas do Monteverdi. Véspera della Beata Virginia, que é uma das obras-primas, não só do Cláudio Monteverdi, mas do século XVII. E inaugura, assim, uma ideia de orquestra, sabe? E, bom, aí beleza. Só que essa peça, essa obra do Monteverdi, requer instrumentos que não estão no mainstream, que não estão numa orquestra sinfônica. Ou seja... Que eles não têm lá. É, flauta doce, por exemplo. Teorba é um outro instrumento que hoje não existe mais no sentido de utilizar, né? Existe, às vezes, música antiga. Que instrumento que é? A Teorba, sabe como é o alaúde? Ah, tá. Então, a Teorba, ela tem a caixa de ressonância muito parecida, se não igual, a do alaúde, mas tem um braço muito mais longo. E, inclusive, cordas que não são tocadas com os dedos da mão esquerda, mas elas são tocadas com a mão direita para dar os baixos. E tem uma afinação específica. É um instrumento, assim, sensacional. Procurar a Teorba no Google, vai ter foto, é incrível. Então, é necessário, é necessário o órgão. Viola da gamba? Viola da gamba também é necessário lá. Então, teve que contratar um time já especializado e fui convidado para ser... E esse time se somou ao do Teatro Municipal? Se somou ao corpo do Teatro Municipal. E aí, vocês vêm com os instrumentos varrocos ou não? É, isso foi um grande dilema para mim. Porque daí os outros não têm. É, os outros foram com instrumentos antigos mesmo, porque não existe o corneto moderno, né? Isso, não, assim, os outros instrumentos, esses daí que você está falando, mas estou falando, por exemplo, no naipe de violinos. Normal. Não tinha como falar para todo mundo, agora todo mundo compra um violino barroco para esse concerto. Não, eles foram, normal, fazer o trabalho ali primoroso que eles fazem. Mas eu fui convidado para ser o Spala, daquele programa, justamente porque é realmente um repertório que demanda você ter alguma coisa ali a contribuir. Não só na performance, mas também na história. No estilo, escolher as articulações e tal. Mas sabe que eu entrei num dilema acadêmico na minha cabeça, assim, me deu um tilt, pensei, pronto. Eu entrei num paradoxo. Porque se eu for tocar esse programa com o meu violino moderno, o que justifica a minha contratação? Fiquei pensando assim, sabe? Fiquei pensando. Assim, vão falar, ué, mas ele é um especialista da música antiga e veio aqui com o moderno. Ué, e aí? Isso é coisa da minha cabeça, tá? Eu que fiquei lá alucinando sozinho. Aí eu pensei, tá bom, mas aí eu vou com o meu instrumento antigo. E esse, essas vésperas tem um monte de solo pra fazer. Um monte de solo. Imagina. Você já tinha tocado alguma vez ou não? Não. Mas eu conhecia de ouvir muito, né? Mas tem um monte de solo pra eu fazer. Eu pensei, cara, aí tudo bem, eu vou fazer esse solo com as minhas cordas de tripa, mas vai ter uma orquestra sinfônica. Detonando por cima. E aí? E aí? E aí, Ricardo? E aí que eu estudei com os dois instrumentos. Estudei com os dois. Estava preparado pros dois. E tocou? É, no primeiro ensaio eu fui com o moderno. Senti, falei, ok, acho que vai dar certo. No ensaio seguinte eu fui com o moderno. Deu certo também. Ah, com o moderno de novo. É, no ensaio seguinte eu fui com o moderno. Depois eu fui com o barroco e falei, vou ficar com o barroco se ninguém reclamar, se ninguém falar que não dá pra me ouvir, vou manter. E mantive. Eu usava, eu tinha que fazer com que o violino soasse muito mais forte do que geralmente eu faço. Então eu tive que rever minha técnica um pouco pra poder preencher o teatro municipal. Porque aquela obra não foi feita pra ser tocada naquele tipo de acústica, aquele tamanho. Seria pra tocar numa igreja. E lembrando que não é solo de violino. Solo, né? Tinha também. Solista mesmo? É, não é solista como um concerto, né? É de naipe ali, do solo do... Tinha solo meu mesmo. Ah. Alguns, vários. Entendi. Mas tem solos de naipe também e tal. É uma orquestra, é uma música colorida. Porque hoje a gente pensa, concerto pra violino e orquestra. Naquela época eram funções, né? Então o meu violino, o meu solo naquela determinada parte das vésperas significa um anjo, sei lá. Tem alguma coisa assim, né? Tem um simbolismo retórico que dá pra chegar longe disso. Só que tem um paradoxo. Então, coro grande, orquestra grande, um instrumento com tripa. Deu certo. Mas, foram três récitas, né? Quando acabou a terceira récita, entrei no carro e falei... Nossa. Como que eu tive coragem? Já pensou se der errado? E as três você fez com o violino... As três eu fiz com o violino barroco. Cara, foi uma experiência maravilhosa. Que legal, né? Eu tinha medo que acontecesse da corda de tripa estourar. Porque ela é muito sensível e eu tava tocando muito forte. E aí eu, sei lá, né? Eu pensei, já vai que arrebenta. Então eu troquei, eu trocava corda todo dia dessas récitas. Então, na véspera da primeira récita eu pus corda mi nova, na segunda também, na terceira também. Pra garantir que o negócio não ia arrebentar. E que corda que você usa nesse violino? De marca? Existem várias marcas, a melhor pra mim... São de tripa? São de tripa. Carneiro, tinha cocô lá dentro. Aí alguém de carneiro, tinha cocô de carneiro. Aí limparam o intestino, trataram, fizeram as cordas. Com técnicas, acreditamos, parecidas. A eudoxa, ela é de tripa? Ah, então. A eudoxa, ela tem um coração de tripa e ela é revestida de metal. Porque ela é tripa mesmo, intestino, carne. Essas daí. É, igual com as nossas. Cara, não é fácil de comprar. Não, não. Então, é. E aqui que tá. De novo, a sorte, né, gente. Eu sou muito privilegiado porque eu consigo comprar essas cordas. O negócio é caro, Ricardo. Quanto custa um jogo de cordas dessa daí? Olha, a gente não costuma comprar por jogo. Porque as cordas têm durabilidades diferentes. Mas eu coloco... E não dá pra você ficar guardando. Até dá. Uns dois anos dá pra guardar. Depois elas começam a meio que apodrecer ali. E tem gente produzindo isso. Tem. Tem um produtor, agora no Brasil, que é o... Ah, no Brasil. Então, tem um, que é o Diego Schuch, que ele começou há pouco tempo. Então, graças a Deus, o Diego entrou nisso de produzir. Ele ainda não comercializa tanto. Ele ainda tá em fase de teste. As cordas são boas. Legal. O Diego vai, sim, vai fazer a história mudar. A história da música antiga mudar aqui no país. Que bacana. Mas existem marcas de tripas puras. A melhor, pra mim, é uma dos Estados Unidos, que é Damien Delugolek. Que é o nome dele. Mas, infelizmente, ele tá pra parar de produzir. E é uma pena, porque ele não deixou um aprendiz. Ele tá realmente parando. Porque, olha, você vai entrar no site dele, tem um texto. Falando. Pedindo pra que a gente não faça pedidos. O produto dele é tão bom, Ricardo, que a gente manda pedido. E ele pedindo pra gente não mandar. Aí, tem vezes que ele recusa o pedido e tem vezes que ele faz. E quanto custa um jogo de corde de violino? Ah, dele deve dar perto de mil reais. Uns duzentos dólares. É, e dura pouco, sabe? É isso que eu ia falar agora. A corda-sol dura bastante. Não pode deixar afinado direto? Ou pode? Pode, pode sim. Ah, porque também você usa a afinação correta, né? Sim, em quinze, né? São cordas feitas para serem afinadas em quinze. Aí, o Doxa, ela é feita pra soltar ou não? Não, o Doxa, ela é feita pra violino moderno mesmo. Ela é feita pra violino moderno, né? Sim, pra tocar com um som diferente. Acho que a Isabelle Fausti deve usar cordas desse tipo. Ela dura menos também, né? Dura menos. Acho que assim, o jogo da Eudox, se a gente estiver falando da mesma corda, ela tem o coração de tripa revestido documental. Isso é uma corda moderna. Entendi. Que é pra... É cara, né? É muito cara. Tem uma outra, a Passione, também tá aí. Tem a Pirastro Core, eu acho que é o nome. São desse mesmo modelo, desse mesmo estilo. Para instrumentistas modernos. Tem um som super doce, super legal. Isso que eu ia perguntar. Mas ela soa bem próximo da tripa? Não, eu sou perto da... É corda moderna. Inclusive, a corda Mi não é de tripa. E por que usar essa, então? Só pelo gosto daquele timbre, daquele... É, acho que é um... Polimento, assim. Entendi. Você sai da lixa 100, vai pra lixa 5.000. Acho que essa é a lixa 10.000. Mas isso é um polimento de violinista moderno. Então, corda de tripa, revestida de metal. O pessoal da música antiga mesmo usa de tripa. Tripa. Então, historicamente falando, no século... Fim do século XVII, início do XVIII, a corda Sol. Coração de tripa, revestimento de prata. É a única corda que a gente usa que é revestida. Só pra gente deixar aqui pra todo mundo saber. O período barroco vai de que ano a que ano? Vamos dizer que nós podemos considerar, nessa palavra, que eu não gosto muito, mas a títulos didáticos, entre 1600 até 1750. Mas existem músicas que fazem parte dessa sonoridade de antes de 1600 e músicas que fazem parte dessa sonoridade depois também. Por exemplo, esses grandes tratados que eu comentei. Eles estão aonde? O Francesco de Miniani que eu comentei, o tratado de violino dele é de 1751. O Josef Johan Johan Quants é de 1752. Um tratado de flauta. Já no finalzinho aí desse período que você tá falando. Um tratado de flauta importantíssimo pra qualquer pessoa. Porque na segunda metade do livro ele fala de muitas coisas. Fala até de posicionamento de palco. Fala de acústica. Nossa, é muito bom. Tá vendo como é um conhecimento totalizante? Não é um conhecimento total, mas é totalizante. É a tentativa de ser total. É o fracasso. Um tratado é um fracasso. Por quê? Porque o tratado ele quer explicar tudo e o autor não consegue. E aí ele para e ele vai lá e fala, bom, parei por aqui, talvez eu faça um volume 2. Eu gosto dessa ideia do tratado como um fracasso porque é um bom fracasso. É o fracasso do aprendizado. Aliás, todo o aprendizado é um fracasso, né? Se a gente for pensar, filosoficamente, todo o concerto é um fracasso. Porque você sabe que podia ter sido melhor. Sempre. Tem um orador chamado Cícero, Marcos... Marcos Cícero. Qual eu? Marcos, né? É Marco Túlio Cícero. Que ele falava do orador perfeito. Que domina todas as qualidades e tal. Ele fala, esse orador perfeito um dia vai chegar. Pode ser que eu não veja em vida. Isso ele escreveu no primeiro século antes de Cristo. Ainda não veio. O orador ciceroniano perfeito não veio. Mas os músicos do século XVIII estão tentando ser esses músicos perfeitos do Cícero. Dos oradores perfeitos. Mas enfim. É... São muitas perguntas, né? Da época, né? Ah, é, sim. Então é isso. Então, barroco chamaremos assim, né? Essas terminologias, elas são muito problemáticas, né, Ricardo? Porque elas são limitantes. Mas elas, às vezes, ajudam muito também, sabe? Pra guiar, né? É, porque você ficar falando... É uma referência. Na década de 1610. É, uma referência. É. Sim, exatamente. Pra guiar, né? Pra orientar, né? Sim. Legal. E você tem uma carreira acadêmica hoje em dia, né, Marcos? Você... Pô, e bacana, assim, admirei muito aqui o seu currículo, porque você é um cara muito novo, geralmente. Alguém que tá com uma carreira acadêmica aí como você, sendo orientador, né? Fala um pouquinho pra gente dessa parte aí. Como que você enveredou pra esse lado? Como que foi essa trajetória aí pra essa parte? Lembra da sorte? Claro que a gente trabalha muito pra conseguir fazer o que faz, mas no meu... Pra ter sorte. É, no meu caso... Exato. No meu caso, de verdade, eu tive muita sorte. Eu tenho uma mãe que sempre me apoiou muito. Sempre acreditou em mim. Ela sempre me apoiou, cara. Então, mãe, muito obrigado. Ela vai assistir depois dessa... Sempre agradeço a minha mãe. A minha vida... Vamos lá. Momento um pouco mais emotivo, que é assim, ó. Eu já vou chegar na parte acadêmica. Minhas respostas são longas, não tem jeito. Não, vamos lá. É muita barroquice. Tá muito bom. São quatro mulheres, assim, que atravessam a minha vida de uma maneira muito significativa. A primeira delas é a Maria Elza de Santana Held, minha querida avó. Nasceu em 1930, morreu em 1999. Viveu pouco. Foi embora muito cedo pra mim, né? Pra mim foi uma perda muito repentina. Eu tinha recém-completado sete anos. Mas a minha avó, cara, ela me deu um suporte emocional muito importante na minha infância, que eu tive muitos problemas de ordem parental ali com o meu pai e tal. A minha avó, ela representou um conforto psicológico importante que eu levo até hoje. O carinho, o abraço. Você é filho único? Não, eu tenho um irmão mais velho. Ah, tem um irmão. Você falou. O cheiro de lavanda que minha avó usava. O pó de arroz. Imagina, ela ia dormir maquiada. Mesmo viúva. Enfim, essa é a minha avó. Minha mãe, que tá até hoje aí, minha mãe... Hoje, minha mãe, revelando a idade da minha mãe, ela tá com a mesma idade da minha avó. Tá sempre perguntando se eu tô bem, tá sempre perguntando se eu preciso de alguma coisa. Tá ali pra mim, pra me ajudar. Ela ainda atua como médica? Sim, trabalha. Não consegue parar e eu espero ter a vitalidade que ela tem. Minha mãe, com 69 anos, ela tem muito mais vitalidade do que eu com 31. É incrível, é irritante. Ela não consegue dormir mais do que 5 horas por noite. Aí ela fala, não, porque eu tô velha. Não, minha mãe faz isso desde que eu era criança. Eu também não consigo dormir mais do que 5. Então, será que é ter filho o segredo? Não, cara. Eu sempre fui assim. Sempre. Durmo tarde e acordo cedo. É, eu durmo umas 8, 9 horas por noite. Eu fico pensando quantos livros eu já podia ter lido, dormindo menos, né? Mas, enfim. Então, minha mãe... Agora, a terceira pessoa é a minha orientadora, Mônica Lucas. Então, eu coloco ela nessa linha. Pode parecer exagerado para alguns, mas não, porque eu vou explicar agora porquê. E a quarta mulher, que veio mais recente na minha vida, minha namorada, Marciele Halbrich, que também tá aí sempre pra mim. Marcie, um amor antigo. Enfim. Ela é violinista também, não? Não, ela é nutricionista. Ah, nutricionista. Então, ela cuida do corpo e eu cuido da alma. É muito brega isso. Marciele é uma nutricionista profissional. Muito boa. Depois pega o... Deixa o arroba aí. Marciele é boa nutricionista. Pessoa boa mesmo. Profissional, assim. Séria. Como eu gosto. Agora é o seguinte, comecei a usar violino barroco em 2012 e o Luiz Otávio tinha recém-completado seu doutorado na Unicamp. As aulas do Luiz, tanto as de violino quanto as aulas teóricas que ele dava, que era uma disciplina chamada Léxico da Música Antiga, e ele também tinha uma outra que era a análise, análise da música barroca. O Luiz estava sempre citando autores, tratados, pensadores, e eu pensava, cara, isso é muito bom. Porque eu comecei a perceber que o violino, ele é realmente um meio, né? Ele não é o fim. Ele é um instrumento. Então, você vai construir uma mesa, a chave de fenda não é a mesa. A chave de fenda serve para construir a mesa. O violino serve para construir o seu discurso musical. Isso com o Luiz, para mim, ficou muito claro. Muito inspirador e tal. Isso foi em março de 2012, que as aulas começaram, e já me pegou. 8 de março de 2012 foi a minha primeira aula. Você vê, essas datas marcantes, cara, não vou esquecer nunca. 8 de março de 2012, minha primeira aula com o Luiz. Falei, cara, nossa, não. Assim, é muito... Eu falei, é isso. Da mesma maneira que eu cheguei para a minha mãe e falei, é isso, lá com o violino, eu cheguei... Nessa hora. Aí eu cheguei para mim mesmo e falei, é isso que eu vou fazer. Beleza. Em setembro daquele ano, 2012, ia ter o Encontro Internacional de Performance Histórica do Conservatório de Tatuí. O professor era o Luiz Otávio Santos. Aí o Luiz chegou para mim umas semanas antes e falou, ó, Marcos, naquela semana tal, acho que era agosto, eu não vou estar aqui na MS porque eu vou dar aula lá no Encontro de Tatuí. Cheguei em casa e me inscrevi para eu fazer de marcha de tatuí. Para ir para lá. Falei, não vou ficar sem aula. Vou lá. Só que eu não falei para ele que eu ia. Ah, você não falou. Não. Aí eu cheguei lá e ele falou, ué? Aí eu falei, ué, sim, não quero ficar sem aula. Vício, cara. É um negócio assim, preciso aprender. Bom, agora, esse Encontro Internacional de Performance Histórica tinha uma parte de palestras de manhã e as masterclasses de instrumento à tarde. Devo dizer, a música antiga, ela vem historicamente como uma união de pesquisa acadêmica com prática interpretativa. Uma boa música antiga tem uma boa pesquisa por trás. Tem quem faz só a parte da pesquisa e não faz a prática. Tem, tem. E quem só faz a prática e não pesquisa, não no sentido de não pesquisa porque não tem títulos, não, porque não lê. Isso é profundo ali, né? Eu não gosto. Vai ficar melhor. Não tiraria o meu siso com dentista. Que só estudou. É. Quando minha mãe se formou lá em medicina em 79, não existia ultrassom. Imagina se ela não tivesse continuado estudando. Que tipo de médico que seria, entendeu? Pô. Então, assim, sei lá. Eu não gosto de quem não se aprofunda, quem não lê e tal. Isso é qualquer coisa, né, Ricardo? Sim. Sim. Qualquer coisa. Imagina o cirurgião cardíaco que se formou em 79. E parou e não fez mais nada. Imagina, a minha avó, ela teve medo de fazer a cirurgia de remoção da vesícula porque não existia o vídeo, né? Era com incisão, era um negócio mais invasivo. Se tivesse, se existisse vídeo-olaparoscopia naquela época, ela teria feito essa cirurgia, ela teria vivido mais. Olha só. Então, foi uma... Esse não foi uma sorte que eu tive na minha vida, né? Que ela não quis fazer a cirurgia e tal. Mas, enfim. Tive sorte de conhecê-la. Então, pensando por esse lado. Sim. Então, beleza. Então, deixando esse reparo metodológico bem colocado, já vou virando um acadêmico aqui, que você perguntou da minha vida acadêmica. Música antiga, ela dialoga muito com a pesquisa acadêmica. Sim. Esse perfil do pesquisador puro e tal é um padrão mais comum na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil também tem, é super respeitável, é importante, cara. Pessoas que escrevem bons livros, bons artigos. A tua ocupação principal hoje, qual que é? É igual. Pra mim, não existiria pesquisa acadêmica se eu não tivesse o que querer descobrir no violino. E eu não conseguiria aprender violino se eu não pesquisasse academicamente. Então, pra mim, é igualzinho. Aí, teve um dia, porque as palestras eram cedo, cara, eram oito da manhã. Aí, ia ter a primeira palestra, que era a Retórica Musical, da Mônica Lucas. Não a conhecia, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu achei interessante esse título, Retórica Musical. Aí, o celular despertou às sete da manhã, eu falei, ah, cara, quer saber? Não vou. Aí, voltei a dormir. Aí, acordei sete e quinze. Agora, não vou conseguir dormir mais. Vou. Aí, eu fui. Cara, que bom que eu fui. Que bom. Bom, agradeço ao Marcos, de doze anos atrás, por ter ido, porque a Mônica, ela é uma professora de mão cheia, cara. Uma pessoa doce, uma fala doce, extremamente rigorosa no ponto de vista acadêmico, fontes, pinturas. Também de performance, ela? Ela toca falta doce e clarinete. Meu, professora de história da música, da USP. Mônica Lucas, assim, ela me pegou de jeitos. Falei, cara, que espetáculo de professora. Pensei, eu preciso ficar perto dela. Preciso ficar perto dela, de algum jeito. No release, ali, dos professores do festival, eu dizia que ela era professora da USP e que ela coordenava o conjunto de música antiga da USP. Era um grupo, mas eu não... De novo, né, em 2012, o YouTube não era... Aquelas coisas, não tinha nada lá. Não conhecia ainda. Cheguei pra Mônica e falei, moe, Mônica, tudo bem? Meu nome é Marcos Heldin, estudo violino barroco, com o Luiz Otávio, comecei esse ano. Quero tocar no seu grupo, de conjunto de música antiga, né? E queria saber como... Que hoje você é o spala desse grupo, é esse grupo. É, ele mudou de nome, né? Virou é os música antiga USP, eu sou. Um dos spalas. Eu revezo com o Roger. Depende do programa. Aí eu falei, como que eu faço pra tocar no seu orquestro? Olha a cara de pau. E eu, por dentro, tremendo, né? Ela, ah, Marcos, você é de São Paulo? Ela, ó, quando acabar o festival, me liga, tá aqui o meu cartão. Esse cartão eu guardo até hoje. Na época se utilizava cartão, né? Sim. Eu queria ligar pra ela todo dia, até acabar aquele festival. Aquele festival, acho que eram quatro dias, pra mim, durou três semanas. Quando acabou, eu liguei pra ela, ela tava dando aula. Só que eu liguei várias vezes, assim. Até que ela atendeu. Ela falou, vem me encontrar aqui na USP tal dia. Aí eu fui. Tava tendo um ensaio. Aí ia ter um projeto. Foi uma época muito boa. Porque dali daquele festival, dali duas semanas, ia ter um projeto com uma violinista inglesa, Judy Tarling. Que, inclusive, escreveu dois livros muito importantes pra prática da música antiga. Que é o Baroque String Play for Ingenious Learners. Ou seja, música barroca, né? Nas cordas para aprendizes engenhosos. Título barroco, né? E o outro é The Weapons of Rhetoric. As Armas da Retórica. Judy Tarling. Cara, incrível. Também violista. Os violistas têm isso, né, cara? Espetacular. E, de novo, eu tive sorte. Eu faço várias piadas boas com viola. É, não. Ah, é? Muito. Então já vai fazendo aí. E eu tenho o lugar de fala porque eu estudei viola também com a Roberta. Você viu que eu chefiei naipe de violas da Sinfônica do Otávio da Paz. Isso, isso que eu ia falar. E não só estudou como também chefiou o naipe aqui no Teatro da Paz. Eu não atuo tanto como violista, mas tenho minhas histórias. Não, mas por que eu falo? O Samuel Adriano era violista. O Emílio Moreno também é violista. Sei lá. Aprendi muito com eles. Eu tenho um grande amigo, que é o Pedro Vizotskas. Também, cara, violista. O Gabriel Marim, como a gente tá comentando. Tive a honra de trabalhar com eles no Encontro Campestre de Violas. Renato Bandel. O Marim. Razeira. Pedro Vizotskas. E a Roberta Marcinkowski, né? São as cinco pessoas por trás desse encontro. Que legal. Que eu espero que tenha mais uma edição, que é maravilhoso. Lá eu fui pra dar palestra e dei algumas masterclasses de interpretação. A tua ocupação principal de registro, assim, você é professor da Unicamp? Eu sou professor da pós-graduação da Unicamp. Ah, da pós-graduação da Unicamp. E sou professor do Conservatório de Tatuí. Ah, tá. Eu também, como eu sou pós-doutorando na USP, eu também dou aulas na pós-graduação da USP. É triângulo. São Paulo, Tatuí e Campinas. São Paulo, Tatuí e Campinas. São Paulo, Tatuí e Campinas. Vivo na estrada. Você tá direto aqui, então, perto aqui. Direto. Direto. Mas aí é que tá. Beleza. Tô aqui nesse projeto. Tava na graduação ainda. E eu nem pensava em fazer mestrado e nem doutorado. A minha ideia naquela época era terminar os meus estudos, ir pra Europa e ter uma grande carreira como instrumentista. Sonhos da juventude. Importante sonhar, né? Sim, é. Começa a te guiar por algum lugar no meio do caminho e você descobre que não vai dar. Eu estudava muito porque eu achava que isso ia dar certo. Mas lá pelas tantas, eu me formei em 2014 na FAAM, né? A Mônica tinha chegado pra mim no final de 2013 e falou, Marcos, quais são os seus planos pro futuro, hein? Falei, Mônica, eu quero terminar a faculdade, terminar a EMSP e ir pra Europa. Ela, e você já planejou bem isso? Falei, não. Ela, mas a questão financeira, como é que vai ser? Falei, não, eu não sei. Ela, Marcos, ó, tem uma ideia. Por que que enquanto você não conseguir ir pra Europa, você não for pra Europa, você não quer fazer um mestrado? Acho que você tem um perfil, acho que você gostaria. O mestrado foi na USP que você fez? Foi. Aí eu pensei, mestrado não é a USP, cara? Aí eu pensei, eu não vou conseguir passar no processo seletivo. Pensei isso na frente dela, assim, não falei nada. Aí eu falei, ah, é? Ela, ó, vamos fazer o seguinte. O que que você tá fazendo no seu TCC? Falei, eu tô traduzindo o tratado do... Do gereniano, o tratado de violino. Ela falou, Marcos, esse já é um grande projeto de mestrado. Você já tá fazendo no TCC. Tenta ampliar isso. Faz o processo seletivo. Se você passar, eu te oriento. Se você não passar, você continua os seus planos. Cara, eu passei. Cara, olha, ainda bem, cara, que ela teve essa conversa comigo. Porque aí eu me descobri um pesquisador. Que eu adoro pesquisar. E quanto mais eu pesquisava, Ricardo, melhor eu tocava. Legal. Entendeu? Então, o violino, ele é muito importante que se estude direito, toque, pode fazer CCC, faz de tudo. Mas, olha, quando a gente amplia a nossa visão de mundo, a gente toca melhor. Muitos problemas de afinação, você sabe melhor do que eu, cara. Problemas de afinação são sintomas. E, às vezes, a tensão tá no polegar. Você tem que descobrir o que que tá acontecendo. E aí a gente lê umas coisas e fala, nossa, tal. E quando a gente vai tocar, tá mais afinado. Acontece alguma coisa no nosso cérebro que a gente conecta. Não sei. Posso estar falando besteira do ponto de vista neurocientífico. Mas, pra mim, fez certo. Fez bem. E, se não fosse isso, os caras iam fazer pós-graduação. Tipo, o Emílio Moreno, que é um grande violista e violinista lá da Europa. Ele é chefe das violas da orquestra do século XVIII. Que é uma orquestra, assim, central na história do movimento de música antiga. Ele é um dos fundadores. Graduação em filosofia, na Complotência de Madrid. Mestrado em violino barroco, lá em Basel, na Suíça, com o Iap Schroeder, que é um dos grandes mestres aí da música antiga. Faleceu, né? Um dos pioneiros. E doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona, em musicologia. Então, assim, o cara que tem uma carreira, um monte de CD gravado. Turnês no mundo inteiro. Inclusive, a Mônica conheceu o Emílio Moreno, quando a orquestra do século XVIII fez uma turnê aqui. Aqui no Brasil. O cara fez filosofia, performance, música e musicologia. Falei, cara, tem alguma coisa aí que faz a gente tocar melhor. Legal. Por isso que eu não vou parar de estudar nunca. E esse episódio, os podcasts, é um tipo de aprendizado, né? Que as pessoas podem estar aí, então, a gente aqui falando mais de uma hora e com certeza vocês estão aí explodindo a cabeça. Pô, legal, agora ouvi falar sobre isso, vou pesquisar mais sobre, vou seguir o Marcos lá, vou mandar uma mensagem pra ele, perguntar tal coisa. Por favor. Se eu demorar pra responder, é só porque eu demorei mesmo, não é nada pessoal. É, eu também. É, porque às vezes eu demoro, mas é porque, sei lá, porque eu demoro. É, porque às vezes tem outras coisas ali na frente pra fazer. É, tem vezes que eu consigo ficar sem usar o Instagram, e aí eu aproveito. Entendi. Esses momentos em que eu esqueço. É, cara, o estudo da música antiga é isso, não é cagarregrismo. Professores que são contra, que seus alunos vão pra música antiga, eu acho isso brega, não façam mais isso. Isso é uma coisa de 50, 60 anos atrás. Violino barroco vai fazer você tocar violino moderno muito melhor. E é importante também que você estude, né, o seu instrumento e também pra... Se quiser, se puder, vai na música antiga, não é obrigatório, tudo bem. Se for pra música antiga, saiba, vai tocar melhor. E outra, aí é um problema. Você não vai ter sossego na sua vida. Porque você vai ficar pensando, por que isso? Será que é assim? O que eu posso fazer? É o mundo das questões, cara. Entendi. O mito da caverna do Platão, você conhece, já ouviu? Vai lá, né? Então, qual que é o lance? Tiraram o cara e ele voltou pra dentro. Tem um detalhe importante. Conta, conta esse. É, então, o mito da caverna é o seguinte. Eu gosto dessa história. Tá lá na República, do Platão. Muito bom. Não lembrem qual livro da República, mas tá lá na República. Que o Platão, ele conta, na voz do Sócrates, ele conta de um mito que é o seguinte. São três homens acorrentados com uma fogueira atrás deles. E eles estão virados para uma parede de uma caverna. Tudo que eles viram, eles cresceram daquele jeito. Toda a visão de mundo daquelas três pessoas era aquilo que passava pela sombra da fogueira. Aquele era o mundo deles. O mundo deles. Era aquilo. Imagina, você nunca... Você só ouviu uma música na vida, você vai achar que aquela música é tudo que existe no universo. O ser humano tem essa tendência de tomar o particular como universal. Bom, acontece que uma dessas pessoas consegue se desacorrentar. E sai. Aí ele vai em direção à saída da caverna. E tem um detalhe importante que muita gente pula. Quando ele se dá... Quando ele conhece a luz do dia, os olhos ardem. Dói. Ele sente dor física. E ele pensa em voltar. Aí ele fala, não, eu vou. Essa dor é a dor do aprendizado. Doeu para ele conhecer todo esse mundo. Ver as pessoas caminhando, pessoas com cores e não mais com as sombras. Até que ele volta e fala para essas pessoas, meu, tem um mundo ali. Aí eles falam, não, cara, estou bem aqui. Aí é o que eu falo. O mundo dos estudantes, que eu vejo, está dividido entre os que querem e os que querem querer. Não é verdade? Sim. Em qual lado da jogada a gente está? E eu estou sempre me questionando também. Eu também me coloco, falo, será que eu quero ou será que eu quero querer? Estou sempre me questionando. Porque quando você quer, você enfrenta essa dor da luz. Quando você quer querer, você sai e fala, ah, vou voltar. Vai ser duro. É, vai doer. Dói. Sabe por que dói? Vai ter desconforto. É ruim, vai tocar mal pra caramba. Vai ter conserto que você vai voltar e vai chorar no carro. No ônibus, no metrô, de vergonha. E aí alguém chega e fala que você tocou bem. Sei lá, acontece alguma coisinha que você acha que foi um lixo. Mas é, 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 dói, dói, dói mesmo. Mas, sei lá, vale a pena. Pra mim, estou gostando. Legal. Marcos, vamos para as perguntas. Ah, primeiro, cara, não podia esquecer isso daqui. Bibliófilo. Ah, é, eu vi que você colocou na... O que é bibliófilo? Bibliófilo, eu me auto-intitulei um bibliófilo. Que é viciado em livros. Ah, tá. Eu sou uma pessoa viciada em livros. Esse bibliófilo se viciado em livros. É. Ah, entendi. Cara, o que que é bibliófilo? Eu nunca vi essa palavra, eu não imagino. É, essa palavra existe. Aí eu pensei, eu tenho um monte de livro na minha casa. Eu estou sempre lendo alguma coisa. Tem sempre um monte de livro aberto. Sempre de música? Sempre de... De muita coisa. Muitas outras coisas. Ah, eu leio sobre vários assuntos. A maior parte das minhas leituras realmente é de música e realmente é de século XVIII. Mas, cara, eu estudo sobre música contemporânea, gosto de ler antropologia, me interesso por filosofia, me interesso por sociologia, me interesso pela história dos livros. Vou lendo, cara. Gosto de poemas, gosto de Mário Quintana, Mário de Andrade, Mário de Andrade também, né? Mário de Andrade não escreveu tantos poemas assim, mas tem os livros deles. Carlos Domão de Andrade, o poeta também, Fernando Pessoa, Saramago, assim, cara, bibliófilo, entendeu? Todo dia você lê alguma coisa que está lendo? Sim, todo dia, todo dia. Sempre que dá, sempre que posso, estou lendo. Eu acho que isso, eu não leio só porque eu quero aprender. Sei lá, na minha vida, lá na infância, eu tomei para mim que a leitura ia fazer com que eu sofresse menos. Legal. E acaba sendo um refúgio, então para não ter que lidar... Você sempre leu desde pequeno? Minha mãe sempre leu e aí eu queria imitar ela. Sim, é um ambiente, né? Eu lembro dela lendo, até hoje ela lê muito, sempre estudando, sempre lendo livro de medicina. E aí eu lembro que eu era pequeno, eu pegava uns livros dela e ficava fingindo que eu estava lendo, entendeu? Não sabia ler. Não, é o ambiente, né? Eu ficava lá brincando. Teve um dia que ela ficou bem chateada. Não sei se ela vai lembrar disso, mas eu peguei o carimbo dela de médico e ela... Eu sempre achava muito chique, ela escreveu uma receita... E pau! Eu achava aquilo... Aí você pegou e... Eu achava aquilo poderoso, assim, sabe? Lavrei, eu lavrei esse atestado. Lógico que eu não usava essas palavras, porque eu era só uma criança, né? Mas eu achava... Era um símbolo de domínio sobre a natureza. Aí eu já peguei o carimbo dela e carimbei os livros dela. Aí eu juntei duas brincadeiras em uma. Eu brincava de ler e eu brincava de carimbar. Lido. E ficava lá. Lido, exatamente. Página lida. Tá aqui, ó. Pau. Enfim, né? Página lida. Quando ela pegou... Aí ela... Ela não lembra dela brigar comigo, não. Mas ela falou, não pode fazer isso, Marcos. O carimbo é pra receita, o livro é pra ler. Não são as mesmas coisas. É, é isso. Mas eu acabei não indo pra medicina. Eu acho que no fundo, no fundo, minha mãe ficaria muito orgulhosa. Chegou alguma vez de passar na sua cabeça de ir ou não? Passou. É? Passou. Mas é a insegurança daquela época. Eu pensei, eu nunca vou passar no vestibular de medicina. E desisti. Eu sempre duvidei muito de mim. Até hoje eu duvido muito. Você estudou em colégio estadual ou particular? Não, foi particular. Particular. A minha formação de escola pública foi em ESP e a pós-graduação. Então, devo muito à escola pública, mas eu tive a experiência da escola particular. Teve essa oportunidade. É, um privilégio. E acho que eu soube aproveitar bem. Embora eu ficava se fugindo. Aproveitei bem, cara. Porque eu lembro de coisas, assim, de dizeres dos meus professores e professoras daquela época que eu levo até hoje. Legal. Tive um professor de história, que foi o meu único zero. O único zero que eu tirei na minha vida. Caramba. Foi uma história. Foi um choque pra mim essa história. Porque, assim, o professor era o Marcelo Crevatim. E eu admirava muito ele. Então, quando ele chegou no primeiro colegial, trocaram os professores, veio o Marcelo Crevatim. Professor, de novo, rigoroso. Rigor no sentido de uma aula bem preparada do começo ao fim. Super alinhada. Eu falei, nossa, o professor é muito foda. E me apaixonei pela disciplina de história ali. Estudei muito. Adorava. Até que chegou a primeira avaliação, ali do trimestre. Ele começou ali como com... Eram tópicos gerais, né? Nesse primeiro trimestre. A prova era sobre Revolução Francesa e Revolução Industrial. Pensei, cara, eu domino esses assuntos. Com a minha arrogância adolescente. Eu pensei, eu fui bem pra caramba nessa prova. Não há, não há... Dúvidas. Não. Meus amigos falando assim, nossa, que prova difícil. Falei, você achou? Pra mim foi tranquilo. Eu achei uma prova inteligente. É uma prova de três questões. Então, você tinha que escrever três redações na prova. Zero. Eu falei, essa foi a minha prova. Cara, duas semanas depois, o cara entrega deu um zero, assim. Eu comecei a chorar. Chorei. Na frente de todo mundo. Aí eu olhei assim... Sabe por que eu chorei, Ricardo? Porque eu pensei... Eu tô ficando louco. Como que eu pensei que eu fui tão bem e eu tirei zero? Tem alguém que tá desalinhado totalmente aqui, né? Não, sim. Exato. A palavra é desalinhada. Eu cheguei pro Marcelo, pro Crevatim. Depois que eu consegui parar de chorar... Cheguei... Crevatim, tudo bem? Ó, aconteceu alguma coisa aqui na prova. Aí ele até me interrompeu. Ele falou, cara, anota essa. Falei, não, Crevatim, não é isso, não. Posso conversar com você depois da aula? Você tem uma meia hora pra mim? Aí ele falou, claro. Depois da aula, vai lá na sala dos professores e eu vou te esperar lá. Eu fui lá e falei, Crevatim, ó, seguinte. Eu pensei que eu tivesse ido muito bem na sua prova. Aí eu vi que não. Eu queria saber de você. O que eu posso fazer pra melhorar? Alguma coisa aconteceu aqui e eu tô emocionado e não consigo encontrar qual que é o defeito. Aí ele falou, vamos lá. Pegou a minha prova. Leu tudo, me explicou ponto por ponto. Ele falou, você utiliza informações corretas com a argumentação errada. Aí eu pensei, beleza. Essa foi a lição do dia. Falei, quer saber? Isso nunca mais vai acontecer. Dali em diante, Ricardo, só 10. 10. Até o fim do colégio. Às vezes parece um problema e foi uma solução ali, né? Foi uma solução, cara. Foi muito importante esse zero porque baixei a bola. Segura tua onda. Legal. E vamos estudar sério. Porque eu pensei, não. Zero? Então vamos lá. Então agora eu quero ver. Agora vem. Eu entro nesse personagem, cara. E vai, então vem. Eu acho que pra espalar o teatro municipal foi assim. Eu vou espalar a orquestra? Então deixa comigo. Então vamos. Eu só fui me dar conta do que eu fiz quando acabou. Legal, cara. Bacaninha. Essa daqui é a ideia do podcast, cara. Eu acho que esse aqui é o fantástico. É que vocês têm uma chance de ouvir isso daqui e trazer ideias, insights e mudar a perspectiva de vocês e encarar a vida de uma maneira diferente. Pensar de forma diferente. Às vezes o fracasso pode ser o início de um grande trunfo na sua vida. Sem dúvida. Porque hoje, pensa, eu trabalho com história da música. A disciplina que eu tirei é meu primeiro zero. Meu primeiro e único zero da vida. Sim, é. E aí me pôs na linha. Traz uma lição gigantesca, né? Nossa, muito. De humildade e de seriedade. Marcos, os violinos. Quais são os violinos que você tem? O pessoal gosta de saber, assim, violino. Violinos. Ah, então. Tem o Estrada de Vários. Não, é assim, ó. Eu tenho alguns instrumentos. Muitos ou não? Eu acho que são muitos. Vamos ver. Quantos mais ou menos? Vou me expor aqui. Eu vou listar pra você. Eu gasto muito dinheiro com livros, mas teve uma época que eu investi em instrumentos. Em violinos. Por exemplo, ó. Só retrocedendo um pouco, só que você vai entender. Teve um momento lá na minha vida que eu falei, quero tocar viola. Quero tocar de verdade. E aí, isso foi em 2014, em janeiro. Aí eu pensei, não tenho dinheiro para uma viola. Que eu cheguei no Luthier, que tinha feito o meu violino barroco, que é o Marcelo Viana Cruz, lá de Belo Horizonte. Eu tocava com aquele... Tenho, né? Eu toco esse violino também. Marcelo Viana Cruz. Então, esse é um dos meus instrumentos. Violino barroco, ano 2012. Foi um instrumento feito naquele ano, comprei no fim de 2012. Toquei com o violino emprestado até conseguir comprar esse violino barroco. Eu cheguei assim, Marcelo, quanto custa uma viola moderna? Que eu pensei, vou tocar viola, logo, preciso comprar uma viola. Ele falou, é tanto. Eu falei, não tenho esse dinheiro. Então, beleza. Eu falei, vamos lá. Abri o edital para a orquestra jovem Tom Jobim. Fiz o cálculo. Se eu tocasse todos os meses naquela orquestra, eu conseguiria comprar viola à vista. Ele falou, vou entrar aqui, então. Fiz o teste, passei, fui chefe dos segundos violinos. Amei tocar naquela orquestra, Ricardo. Porque teve um momento que eu guardava a bolsa todo mês, mas eu pensava, eu amo tocar nessa orquestra, cara. Então, eu dei duas... Foi dois prazeres ali. Dois prazeres, cara. Aprendi, toquei com músicos incríveis. Benjamin Taupkin, por exemplo, um grande momento ali. O Nelson Aires. Nossa, não tem nem o que falar. Inclusive, ele regeu a segunda metade daquele ano. Roberto Sion. É Roberto, né? Maestro Sion. Esqueci o primeiro nome dele. Acho que é Roberto. Acho que é Roberto mesmo. Grande músico. Grande músico. Lidar com o pessoal da música popular. Eu falei... Foi pra juntar um dinheiro e teve toda essa experiência. Olha isso. E aí eu vi uns músicos populares, eu já tocava ali no barroco, né? Eu falava, isso que eles fazem é música barroca. O que eu faço não é. Eu grudei neles, nessa lida com a música, de uma maneira tranquila. A lida com o erro, de uma maneira tranquila. Bom, comprei a viola à vista. Então, tenho ela. Viola Marcelo... Viola moderna. Viola moderna. Viola Marcelo Viana Cruz, 2014. Linda viola. Soa super bem. Amo, 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 amo. Muito boa. Viola 41. Eu sou pequeno, assim, mas meus braços são compridos. Então, deu certo. Deu certo. Aliás, foi uma viola que eu experimentei e eu falei, vai ser essa. Tomara que não venda. Porque eu vou trabalhar o ano inteiro. Ah, já tava pronta lá. Você não mandou fazer. Não, não mandei. Tava pronta. Falei, vai ser essa. Mas não falei nada pra ele, cara. Você foi atrás. Eu faço os projetos na minha cabeça e vou e acabou. Legal. No ano seguinte, eu toquei na Ocam. Viola, não. É, eu toquei violino. Ah, tá. Em 2015, eu toquei na Ocam porque eu queria ter uma satisfação pessoal. Por quê? A Ocam foi a primeira orquestra que eu assisti na minha vida. E eu pensava que o dia que eu consegui tocar na Ocam é uma grande primeira realização. Aí, em 2013, reprovei. 14, reprovei. 15, passei. Legal. E aí, fiz esse 2015 todo. Até espalei um programa. Legal. Teve um programa barroco lá que o Gil e o William Coelho, que era o regente da Ciência na época, me convidaram. Bom, então eu tenho o violino barroco do Marcelo. Eu tenho o violino moderno de um lute chamado Caligari, que é lá da Califórnia. Então ele tem esse nome chique, italiano, mas ele tá lá na Califórnia. Um brasileiro? Não, um violino lá da América. Mas ele é brasileiro? Ele é italiano, mas ele trabalha. O ateliê dele, a oficina dele é lá na Califórnia. Salvatore Caligari. Instrumento bom demais, cara. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Adoro esse violino. É... 2012, esse violino eu comprei depois, né? Comprei em 2018, eu acho. Aí eu tenho um outro violino barroco, que é o meu grande instrumento, que é um instrumento antigo. É um instrumento de um outro chamado Josef Leidolf, lá do século XVIII mesmo. Então esse é um instrumento que eu uso atualmente como o meu cavalo de guerra. Legal. Um violino, sabe aquele violino assim, que casou bem contigo? E aí eu tenho uma viola barroca, também do Marcelo Viana. Quando eu comprei essa viola, eu já tava trabalhando, então foi mais fácil juntar dinheiro. Mas foi assim, o Marcelo foi uma pessoa que realmente esteve do meu lado nessa formação toda minha, no período de formação. Sou muitíssimo grato a ele, por ele ter confiado em mim a pagar com parcelas, às vezes mais longas, dessa viola barroca que eu paguei a longo prazo. Entendi. Aí eu falei, dessa vez eu não consigo pagar nisso. Essa eu ando a fazer e eu tava pronto também. Ele falou, vou fazer uma viola barroca pra você. Aí você paga do jeito que você... Consegui. Ele que falou. E também, finalmente, um violino moderno feito por ele. Então eu tenho uma coleção Viana Cruz. Então eu tenho, ó, o instrumento barroco do Marcelo. Ah, tá o plano. O instrumento moderno do Marcelo. Uma viola moderna. O instrumento moderno do Salvatore Calegari, o instrumento barroco que é o que eu uso agora, a viola moderna e barroca dele. Então são quatro instrumentos do Marcelo. Parece que eu sou bilhardário, não. Eu trabalho igual um camelo, Ricardo. Até hoje, como você viu. Eu tô em um monte de lugar ao mesmo tempo. Eu trabalho igual um camelo e eu tinha esse projeto desde jovem. Quando eu comecei a estudar eu falava, eu vou investir com o melhor que eu puder. na minha formação. Até os 30. Eu coloquei até os 30. Tudo que eu puder. Tudo que eu puder eu vou investir. Eu fiquei cinco anos sem comprar roupa, cara. Às vezes tinha vezes que minha mãe ficava irritada de me ver com a mesma calça. Ela falava, vou te dar uma calça de Natal. Que não é um absurdo você não comprar roupa. Por que eu não comprava roupa? Eu tava comprando livro e eu tava juntando dinheiro. Então é. São os investimentos que a gente falou antes de começar aqui. Eu acho que são muitos instrumentos porque, pra um padrão brasileiro, isso é uma fortuna, né? E você fica alternando de tocar ou tem aqueles que ficam guardados lá há bom tempo? Ah, não. Eu mantenho eles sempre vivos. Você não tem dificuldade, assim, de trocar de um pro outro? Não, eu coloquei na minha cabeça que eu ia me tornar o mais próximo possível do homem versátil do século XVIII. Que pega dez chaves de fenda, tem duas que ele se dá bem, tem as outras que ele não curte muito, tem outras que são ruins. No meu caso eu não tenho instrumento ruim, tenho essa sorte, né? Os ruins é eu vendi pra ter os bons. Mas ele sabe usar. Tipo assim, a gente sabe dirigir, eu pego um outro carro e falo, nossa, carro meio ruim, ó o ponto aqui, carro morre. Eu digo, mas na hora de uma performance, isso faz diferença pra você ou não? Eu pergunto porque, pra mim, cara, se eu for me preparar... A mesma doencinha pra mim é muito trabalhosa, assim, eu fico muito... eu acho que é muito mais psicológico, talvez, às vezes, do que... Eu acho que costuma ser. Agora, sim, se eu for tocar no concerto, eu vou estudar com aquele instrumento e não vou mudar, também. Aí eu vou... mas vamos supor que eu vou ficar um mês sem tocar em concerto, eu gosto de ficar trocando, assim... Isso ajuda a gente a se virar. Sabe, uma coisa que é interessante é tocar com cravo. O sistema de afinação que a gente toca no violino moderno não é o mesmo que a gente toca no antigo. Porque os sistemas de afinação dos instrumentos antigos, na verdade, são vários possíveis. E o cravo pode estar em algum deles ou em nenhum deles. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que se virar. Você vai tocar com cravo, primeira vez, provavelmente, você vai tocar super desafinado. Mas depois você vai ouvindo, você fala, ah, o dó sustenido tem que ser mais alto, tá bom. Ah, esse si bemol, quando é mais agudo ali no cravo, tá meio desafinado, tem que mudar um pouco. Então, essa versatilidade, o século XVIII te pede, assim, te obriga. A corda de tripa, ela tem tantos... Tantas personalidades quanto nós podemos ter. Tem dia que ela não quer funcionar. Ela sofre também com o tempo? Sofre, ela sofre com o nervosismo, sabia? Eu já, ao longo desses anos todos, eu lembro que concertos em que eu estava mais nervoso, ela desafinava muito mais. E concertos em que eu não estou nervoso, ela se mantém estável. Eu acho que a gente muda a nossa maneira de tocar, né? Ela reage. Sempre faço analogia com a história do gatinho. Corda de tripa, o violino barroco é um gato. Ele te ama. Mas ele também te mataria. De repente ele te morre. Ele te mataria, se ele pudesse. Gato é terrível. Mas sentiria a sua falta. Sabe? Do jeito dele. Então, assim, o gatinho está lá no seu colo, aí ele olha para você. Aí você tem aquele momento de troca de olhar, ele pisca devagarzinho para você. Ele morde você. O violino barroco é isso, cara. Você fala, nossa, como é o violino barroco? Como é? Obrigado, assim, por esse som e tal. Você vai tocar para algum colega, um som de banda do Chaves. Aí você fala, porra, me traiu. Me traiu. Sabe, também pode ser analogia com o cavalo. O cavalo, quando pensa, quando sente que você está com medo, ele vai acabar com você. Então, às vezes, no violino barroco você tem que, ó, peraí. Está comigo. E tem vezes que o gatinho, tem um momento que você tem que parar de fazer carinho no gato. Se você fala, mas está tão gostoso, é melhor parar, antes que ele te morda. O violino barroco, ele coloca o seu limite, fala, ó, o seu volume é até aqui. Não passa que vai... Mais do que isso, ou a corda vai estourar, ou o seu som vai ficar feio. Feio. Mas amanhã pode ser que eu te deixe tocar mais forte. É assim que funciona o violino barroco, cara. Para mim, funciona assim. Legal. Você tem que conversar com o seu instrumento. Cordas preferidas do violino moderno? Eu uso uma combinação já tem anos, que foi o melhor custo-benefício para mim, que é a Vision Solo, e a Mi, a Number One. Eu uso esse kit. Agora, a melhor corda para mim é mesmo o Peter Eiffel. Ah, é? Eu acho que é imbatível. Mas você acha que tem diferença para um violino para o outro? Não do moderno para o barroco, mas... Acho que tem, acho que tem instrumento que... Reage de uma forma diferente para aquela corda. Ah, cara... Mas para o violino que você usa, você acha que a Peter é... Nossa! Não só para o instrumento, mas para mim também. Durabilidade e tal. Só que é isso, eu tenho que vender um instrumento para comprar essa corda, né? Que agora está muito cara. Então, custo-benefício é o que eu recomendo para os meus alunos. Se não pôder a Vision Solo, recomendo o Vision. Mas assim, né? A gente vê vídeo da Hillary Hunk, ela está tocando corda dominante. É quem sou eu para falar que a Peter Eiffel, né? Agora, para mim, Peter Eiffel sempre foi meu xodó. Eu lembro quando ela foi lançada, eu comprei. E desde então, já tem tempo, já mais de 10 anos. Desde então, eu gosto. Então, teve uma época que eu podia usá-la, muito frequentemente. Mas eu descobri esse Vision Solo com corda mititânio. Eu não lembro quem foi o que me recomendou. Foi algum professor meu. Mas eu não lembro quem foi. Legal. E Breu? Mas é isso. Cara, Breu... Tem um Breu chamado Guillaume, que é feito na Bélgica, se não me engano. É o Breu que eu gosto mais, assim. Mas eu descobri esses dias... O Breu tinha alguma diferença no período barroco? Então, existem Breus, que são historicamente informados, digamos assim. Mas eu acho que não teve diferença, não. Eu acho que teve diferença no processo. Hoje é industrializado, naquela época não era. Só isso. Mas é base natural... É só o processo pela escala, né? Sim, aqueles óleos, todos, né? Mas, cara, é que eu tô com um Breu realmente que é novinho. Que é... Acho que é W.H. Harris. Ou W.A. Harris. É alguma coisa Harris. Que chegou agora. Minha mãe foi visitar meu irmão. Meu irmão mora na Espanha. Aí eu comprei, pedi pra ela trazer o Breu. Só que aí, esse Breu Guillaume, ele não tinha naquele momento, naquela loja lá que eu queria comprar, que já vende corda de tripa. Mas tinha esse Harris, que era o mesmo preço. Cara, Breu. Fantástico, cara. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Parece ser o melhor Breu que eu já usei. Custa quanto? Me custou 40 euros. Fortuninha. 200, 250 reais. É. Fortuninha. Quase 300. É. Mas vai durar muito tempo. É um tamanho normal de Breu. Sim. Eu uso Breu igual o idiota. Então, o meu Breu fica... Aquele X, cara. Você usa desse jeito? Nossa, eu sou um idiota. Mas por que você faz isso? Porque eu sou idiota, cara. Então, pois é. Mas tem uma hora que eu vejo que já fez uma curvinha, eu falo, nossa, é tão confortável passar nessa curvinha. Se eu vejo o que tá fazendo, eu já fico desesperado, cara. Eu já quero alinhar ele de novo. Eu já quero... Eu sou muito... Eu uso até ele chegar no talo mesmo. Eu sou muito, muito besta. Eu falo isso com muita vergonha. Mas o Harris, ele é comprido. Ele é assim, ó. Ah. Ah... Ou seja, ele é a prova... Então, ele é pra fazer isso mesmo. Ele é a prova de idiotas. Né? Ele é a prova de idiotas. Ou seja, o Breu não vai fazer X. Porque você tem que passar... É. Ele é... Ele é... Ah, então não cabe, tipo, o arco pra você passar de assim. Não. É só um jeito. Você só tem essa forma de passar. Entendeu? Ele é comprido assim. Ele é comprido quase que da largura da crina. Ou seja, é um Breu que resistiu ao meu problema, à minha idiotice. Não, mas ele é bom porque, cara, eu não sei o que acontece. É uma marca... Eu vim a descobrir que é uma marca que existe desde o período barroco mesmo. E eu pensei, quer saber? Já que é uma marca tão antiga, tão tradicional, deixa eu ver qual é que é. Vamos ver. É bom, cara. Eu passei o Breu... Só que não tem aqui, né, essa marca. Não. Não vende aqui. Não conheço. Aí, grudou na corda. Uau, cara. Não sujou nada. Mas esse Breu Guiôme era o meu preferido até então, que é maravilhoso. Antes de ficar chique, né, antes de virar sommelier de Breu, né, eu usava o Jade. Gostava do Jade. Jade. Mas o Jade me empoeirava muito, assim, o violino. Eu podia ouvir o pessoal falar que é muito... Faz um pozão. Faz, mas o... Ele é escuro, né? É escuro. O Pirastro também é ótimo, né? Faz uma sujeirona também. Também faz. Acho que o mestre da sujeira é o Pirastro. O Guiôme não suja nada, só um pouquinho, e o Harris não faz absolutamente nada. Legal. Então, se vocês ficarem muito curiosos com esse Breu Harris, eu mando o link pro... Isso, isso. Pro Ricardo, ele coloca na descrição do vídeo, né? Maravilha. Alguma coisa assim. Marcos, muito obrigado. Sensacional, cara. Batemos o recorde aí do Claudio Cruz. Deu mais que duas horas? Já passou de duas horas. Meu Deus! Desculpa pra vocês, principalmente, né? Por vocês ficarem aqui... Não, sensacional, cara. Ricardo, obrigado pela oportunidade. Não, e a gente tem que marcar outras vezes, pra falar de muitas outras coisas, porque é sensacional. O papo, as ideias, onde a gente vai levando isso aí. Essa é a ideia do podcast, cara, que eu quero. Que a gente troca ideias sobre as coisas e traga referência pras pessoas. Que as pessoas possam... Pô, nunca pensei desse jeito. Sim. Pô, nunca... Pô, já me falaram isso e eu achei que era verdade, agora tá me abrindo a mente pra pensar de uma maneira diferente. São várias verdades, né? Sim, cara. E todas são mentiras. E todas são mentiras, exatamente. Ricardo, parabéns por esse trabalho. Cara, obrigado. Eu, como seu colega violinista, eu te agradeço por você me permitir falar pra pessoas que não me conhecem, pra que você me permita falar o que eu penso. Ótimo. Que você permita tantos outros colegas falarem o que pensam. Pessoas que você trouxe aqui são inspirações pra mim. E eu sou fã dessas pessoas, elas nem sabem que eu existo. E estar aqui hoje é uma grande honra. Uma grande, grande honra. É um prazer todo mundo, cara. Esse podcast, assim, vida longa e próspera. E agora eu tô sabendo que você vai tatuir... Tô sempre aqui. E ir pela Castelo Direto, principalmente pra onde você mora, é mais perto que você já... Mas agora a gente combina outras vezes pra você passar por aqui, cara. Nossa, de tatuir pra cá, deu uma hora. É uma hora. Aí pra Unicamp dá mais meia hora só. É, se for no horário de trânsito, dá uma hora daqui no Unicamp. É igual aí pra qualquer lugar em São Paulo, né? Dá uma hora. É. É 50 quilômetros daqui no Unicamp. Da minha casa até lá. Da minha casa no aeroporto é 15 minutos. Ah, você mora mais perto do aeroporto. No aeroporto, você vai ver aí. Mas, meu, fantástico o seu trabalho. Não, mas vamos alinhar a primeira temporada que eu fiz em 2023 e todas as pessoas que vêm pela primeira vez. Eu acho interessante a gente contar a história da pessoa, falar mais ali, como que ela chegou, onde ela chegou, o que ela fez, a trajetória, né? E gasta muito tempo nisso. Isso, e gasta. Mas a minha ideia é que eu começar a reconvidar as pessoas pra que a gente fale de outros assuntos. Então, por exemplo, já mandei mensagem pro Baldini. Filipe, Baldini, ele lançou um livro, né? Sim. Cara, vamos... Eu quero pegar o seu livro, ler e vamos marcar um dia pra vir aqui pra você falar do livro, contar essas histórias e ter um papo sobre isso. Eu tenho um livro que vai sair pela Eduspe em algum momento. Ah, é? Aí eu te aviso, então. Legal, cara. Não, essa é a ideia, sabe? E depois a gente ir trocando ideia pela internet. Cara, vamos fazer um podcast pra falar desse assunto, trazer essas visões, essas ideias. Oh, vai ter um evento, vamos fazer isso, vamos fazer um podcast pra falar disso. Essa é a ideia. E tem outros episódios assim. Tem só uma coisa, como você viu, eu sou muito grato às pessoas que passam pela minha vida. Também, não mencionei, mas é uma pessoa, um pilar também, aí já de coleguismo, de amizade, é o Adoniran Reis, cara, que veio pra cá. Adoniran, sim. Então, assistam o episódio do Adoniran. Tá demais. O Adoniran é fantástico. Sim. O Adoniran é fantástico. Cara, muito bacana. Incrível, excelente professor. Ó, o Adoniran é o professor de violino que a Universidade Brasileira precisa. Ele e o Marco Santos. Ótimo professor. São os dois grandes profissionais. Meu filho fez algumas aulas com ele, alguns meses de aula com ele. Professor incrível, senso de humor extremamente refinado. Bom. Sofisticadíssimo. Educado. Educado, elegante. Não, o cara é sensacional, Adoniran. Se veste bem, usa camisa. É impressionante, assim. Minha namorada até falou, ah, põe uma camisa. Eu falei, ah, vou pôr a camiseta do café. Aí você falou, não, o Ricardo tá sempre de camiseta preta lá que eu vejo. É, não, eu falei, pô, a camisa é tudo café, tem uma plantinha. É, eu me barroquizei um pouco, assim. Durante a pandemia, na parte severa, assim, minha barba chegou até o umbigo. Sério? Você deixou um barbão mesmo. Fiquei, um monge lá, mago, porque meu cabelo foi até a cintura e a barba foi até o umbigo. Eu fiquei um gnomo de jardim. Caramba. Basicamente isso, 1,20m, com barba até a cintura. 1,20m, ele não tem 1,20m pra quem tá aqui. Um pouco mais. Você tem quanto, Riqui? 1,63m. 1,63m. Não dá 1,65m. Não, então, pô, esse negócio da altura me pega, cara. Se eu pudesse, eu trocava o meu cabelo para 20cm de altura. Fácil. Pode ser 10. Não, mas a música antiga tem essa coisa assim, o pessoal é meio alternativo. É verdade. Mas, na minha opinião, só pode ser alternativo se você tá estudando de verdade. Tocou uma escala aí pra eu ver. Sim, vamos ser alternativo, mas vamos ser sério. Vamos ser sério. Vamos levar o negócio à risca. Marcos, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Eu que agradeço, cara. Obrigadão. Valeu.